Carta Encíclica Mediator Dei, do Sumo Pontífice Papa Pio XII Aos veneráveis Irmãos Patriarcas, Primazes, Arcebispos e Bispos e outros ordinários do lugar em paz e comunhão com a Sé Apostólica, sobre a Sagrada Liturgia. O Mediador entre Deus e os Homens O grande Pontífice que penetrou os Céus, Jesus Filho de Deus, assumindo a obra de misericórdia com a qual enriqueceu o gênero humano de benefícios sobrenaturais, visou sem dúvida restabelecer entre os homens e o Criador aquela ordem que o pecado tinha perturbado e a reconduzir ao Paz Celeste, primeiro princípio e último fim, a mísera estirpe de Adão, infeccionada pelo pecado original. E por isso, durante a sua permanência na terra, não só anunciou o início da redenção e declarou inaugurado o Reino de Deus, mas ainda cuidou de promover a salvação das almas pelo contínuo exercício da pregação e do sacrifício, até que, na cruz, se ofereceu a Deus qual vítima imaculada para purificar a nossa consciência das obras mortas, para servir a Deus vivo. Assim, todos os homens, felizmente chamados do caminho que os arrastava à ruína e à perdição, foram ordenados de novo a Deus, a fim de que, com sua pessoal colaboração na obra da própria santificação, fruto do sangue imaculado do Cordeiro, dessem a Deus a glória que lhe é devida. O Divino Redentor quis, ainda, que a vida sacerdotal por Ele iniciada em seu corpo mortal com as suas preces e o seu sacrifício, não cessasse no correr dos séculos no seu corpo místico, que é a Igreja, e por isso instituiu um sacerdócio visível para oferecer em toda parte a oblação pura, a fim de que todos os homens, do Oriente ao Ocidente, libertos do pecado, por dever de consciência servissem espontânea e voluntariamente a Deus. A Igreja, pois, fiel a mandato recebido do seu fundador, continua o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, sobretudo com a Sagrada Liturgia. E o faz em primeiro lugar no altar, onde o sacrifício da cruz é perpetuamente representado — e renovado, com a só diferença num modo de oferecer, em seguida, com os sacramentos, que são instrumentos particulares por meio dos quais os homens participam da vida sobrenatural, enfim, com o tributo cotidiano de louvores oferecido a Deus ótimo e máximo. Que jubiloso espetáculo! — diz o nosso predecessor de feliz memória Pio XI — oferece ao céu e à terra a Igreja que reza, enquanto continuamente dia e noite, se cantam na terra os salmos escritos por inspiração divina, nenhuma hora do dia transcorre sem a consagração de uma liturgia própria. Cada etapa da vida tem seu lugar na ação de graças, nos louvores, preces e aspirações desta comum oração do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Certamente conheceis, veneráveis irmãos, que, no fim do século passado e nos princípios do presente, houve singular fervor de estudos litúrgicos, já por louvável iniciativa de alguns particulares, já sobretudo pela zelosa ia sido a diligência de vários mosteiros da ínclita ordem beneditina. Assim que não somente em muitas regiões da Europa, mas ainda nas terras e além mar, se desenvolveu a esse respeito uma louvável e útil emulação, cujas benéficas conseqüências foram visíveis, quer no campo das disciplinas sagradas, onde os espíritos litúrgicos da Igreja Oriental e Ocidental foram mais ampla e profundamente estudados e conhecidos, quer na vida espiritual e íntima de muitos cristãos. As augustas cerimônias do sacrifício do altar foram mais conhecidas, compreendidas e estimadas, a participação aos sacramentos maior e mais frequente, as orações litúrgicas mais suavemente saboreadas e o culto e eucarístico tido, como verdadeiramente o é, por centro e fonte da verdadeira piedade cristã. Além disso, possém mais clara evidência o fato de que todos os fiéis constituem um só e compacto corpo de que é Cristo a cabeça, com um conseqüente dever para o povo cristão de participar, segundo a própria condição, dos ritos litúrgicos. Sem dúvida, sabeis muito bem que esta ser apostólica sempre zelou para que o povo a ela confiado fosse educado num verdadeiro e ativo sentido litúrgico que, com zelo não menor se tem preocupado em que os sagrados ritos brilhem até externamente por uma adequada dignidade. Nessa mesma ordem de idéias, falando, segundo o costume, aos pregadores quaresmais desta nossa excelsa cidade, em 1943, nós os havíamos calorosamente exortado a advertir os seus ouvintes que participassem, com maior empenho, do sacrifício eucarístico, e recentemente fizemos traduzir de novo em latim, do texto original, o livro dos Salmos para que as preces litúrgicas, de que são eles a parte maior na Igreja Católica, fossem mais exatamente entendidas e a sua verdade e suavidade mais facilmente percebidas. Todavia, enquanto pelos salutares frutos que dele derivam, o apostolado litúrgico nos é de não pequeno conforto, o nosso dever nos impõe seguir com atenção esta renovação na maneira pela qual é concebida por alguns, e cuidar diligentemente para que as iniciativas não se tornem excessivas nem insuficientes. Ora, se de uma parte verificamos com pesar que em algumas regiões o sentido, o conhecimento e o estudo da liturgia são às vezes os escassos ou quase nulos, de outra, notamos, com muita apreensão, que há algumas pessoas muito ávidas de novidades e que se afastam do caminho dessa doutrina e da prudência. Na intenção e desejo de um renovamento litúrgico, esses inserem muitas vezes princípios que, em teoria ou na prática, comprometem esta santíssima causa, e frequentemente até a contaminam de erros que atingem a fé católica e a doutrina ascética. A pureza da fé e da moral deve ser a norma característica desta sagrada disciplina, que deve necessariamente conformar-se ao sapientíssimo ensinamento da Igreja. É, portanto, nosso dever louvar e aprovar tudo o que é bem feito, conter ou reprovar tudo o que se desvia do verdadeiro e justo caminho. Não acreditem, pois, os inertes e os tíbios terá nossa aprovação porque repreendemos os que erram e contemos os audazes, nem os imprudentes se tenham por louvados quando corrigimos os negligentes e os preguiçosos. Ainda que nesta nossa encíclica tratemos sobretudo da liturgia latina, não é que tenhamos em menor estima as venerandas liturgias da Igreja Oriental, cujos ritos, transmitidos por nobres e antigos documentos, nos são igualmente caríssimos, mas visamos antes as condições particulares da Igreja Ocidental, que são tais que reclamam a intervenção da nossa autoridade. Ouçam, pois, os cristãos todos, com docilidade, a voz do Pai comum, o qual deseja ardentemente que todos, unidos a Ele intimamente, se aproximem do altar de Deus, professando a mesma fé, obedecendo a mesma lei, participando do mesmo sacrifício e com uma só inteligência e uma só vontade. O respeito devido a Deus o reclama, as necessidades dos tempos presentes o exigem. Após uma longa e cruel guerra que dividiu os povos com rivalidades e morticínios, os homens de boa vontade se esforçam do melhor modo possível, em reconduzir todos à concórdia. Acreditamos, todavia, que nenhum projeto e nenhuma iniciativa seja, neste caso, tão eficaz quanto um fervoroso espírito religioso e zelo ardente, do qual é necessário estejam animados e guiados todos os cristãos, a fim de que, aceitando de coração aberto as mesmas verdades e obedecendo docemente aos legítimos pastores, no exercício do culto divino de Deus, constituam uma comunidade fraterna, porquanto, ainda que muitos, somos um só corpo, participando todos do único pão. PRIMEIRA PARTE Natureza, Origem, Progresso da Liturgia CAPÍTULO I. A LITUGIA É CULTO PÚBLICO O dever fundamental do homem é certamente este de orientar a si mesmo e a própria vida para Deus. A ele, com efeito, devemos principalmente unir-nos como indefectível princípio, ao qual deve ainda constantemente aplicar-se à nossa escolha como ao último fim, que perdemos picando, mesmo por negligência, e que devemos reconquistar pela fé, creendo nele. Ora, o homem se volta ordinariamente para Deus quando lhe reconhece a suprema majestade e o supremo magistério, quando aceita com submissão as verdades divinamente reveladas, quando lhe observa religiosamente as leis, quando faz convergir para ele toda a sua atividade, quando — para dizer resumidamente — presta, mediante a virtude da religião, o devido culto ao único e verdadeiro Deus. Esse é um dever que obriga antes de tudo os homens individualmente, mas é ainda um dever coletivo de toda a comunidade humana ordenada com recíprocos vínculos sociais, porque também ela depende da suma autoridade de Deus. Noticenda que esse é um dever particular dos homens, porquanto Deus os elevou à ordem sobrenatural. Assim, se consideramos Deus como autor da antiga lei, vemos-lo proclamar preceitos rituais e determinar acuradamente as normas que o povo deve observar ao render-lhe o legítimo culto. Estabeleceu, para isso, vários sacrifícios e designou várias cerimônias com que o deviam realizar-se e determinou claramente o que se referia à Arca da Aliança, ao Templo e os dias festivos, designou a tribo sacerdotal e o sumo sacerdote, indicou e descreveu as vestes para o uso dos sagrados ministros e tudo o mais que tinha relação com o culto divino. Esse culto, aliás, não era mais do que a sombra — daquele que o sumo sacerdote do Novo Testamento havia de render ao Paz Celeste. De fato, apenas o Verbo se fez carne. Manifesta-se ao mundo no seu ofício sacerdotal, fazendo ao Pai Eterno um ato de submissão que durará por todo o tempo de sua vida, entrando no mundo, diz — eis que venho — para fazer, ó Deus, a tua vontade. Um ato que será consumado de modo admirável no sacrifício cruento da cruz, pelo poder desta vontade fomos santificados por meio da oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma só vez para sempre. Toda sua atividade entre os homens não tem outro escopo. Menino, é apresentando no Templo ao Senhor, adolescente, ali volta ainda, em seguida ali vai frequentemente para instruir o povo e para rezar. Antes de iniciar o ministério público jejua durante quarenta dias, e com seu conselho o seu exemplo exorta a todos a rezarem de dia e de noite. Como mestre de verdade, ilumina todo homem — para que os mortais reconheçam convenientemente o Deus imortal, e não se afastem para sua perdição, mas guardem a fé para salvar a sua alma. Como pastor, depois, ele governa o seu rebanho, conduzindo-o às pastagens da vida, e dá uma lei a observar, para que ninguém se afaste dele da reta via que traçou, mas todos vivam santamente sob o seu influxo e a sua ação. Na última Ceia, com rito e aparato solene, celebra a Nova Páscoa e provê a sua continuação mediante a divina instituição da Eucaristia, no dia seguinte, elevado entre o céu e a terra, oferece o sacrifício salutar de sua vida, de seu peito rasgado faz, de certo modo, jorrar os sacramentos que distribuem às almas os tesouros da redenção. Fazendo isso, tem por único fim a glória do Pai e a crescente santificação do homem. Entrando, depois, na sede da beatitude celeste, quer que o culto por ele instituído e prestado durante a sua vida terrena continua ininterrupto, já que não deixou órfão o gênero humano, mas o assiste sempre com o seu contínuo e valioso patrocínio, fazendo-se nosso advogado no céu junto do Pai. Assim o ajuda mediante a sua Igreja, na qual está indefectivelmente presente no correr dos séculos, Igreja que constituiu coluna da verdade — e dispensadora de graça, e que, com o sacrifício da cruz, fundou, consagrou e conformou eternamente. A Igreja, portanto, tem em comum com o verbo encarnado o escopo, o empenho e a função de ensinar a todos a verdade, reger e governar os homens, oferecer a Deus o sacrifício, aceitável e grato, e assim restabelecer entre o Criador e as criaturas aquela união e harmonia que apóstola das gentes claramente indica por estas palavras. Não sois mais hóspedes ou adventícios, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, educados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus Cristo por pedra angular, sobre a qual todo o edifício bem ordenado se levanta para ser um templo santo no Senhor, e sobre ele vosso ou está bem juntamente edificados em morada de Deus, pelo Espírito. Por isso a sociedade fundada pelo Divino Redentor não tem outro fim, seja com a sua doutrina e o seu governo, seja com o sacrifício e os sacramentos por ele instituídos, seja enfim com o ministério que lhe contou, com as suas orações e o seu sangue, senão crescer e dilatar-se sempre mais — o que se dá quando Cristo é edificado e dilatado nas almas dos mortais, e quando, vice-versa, as almas dos mortais são educadas e dilatadas em Cristo, de maneira que, neste exílio terreno prospere o templo no qual a Divina Majestade recebe o culto grato e legítimo. Em toda ação litúrgica, junto com a Igreja está presente o seu Divino Fundador, Cristo está presente no augusto sacrifício do altar, quer na pessoa do seu ministro, quer por excelência, sob as espécies eucarísticas, está presente nos sacramentos com a virtude que neles transfunde, para que sejam instrumentos eficazes de santidade, está presente, enfim, nos louvores e súplicas dirigidas a Deus, como vem escrito, onde estão duas ou três pessoas reunidas em meu nome da Igreja. A Sagrada Liturgia é, portanto, o culto público que o nosso Redentor rende ao Pai como cabeça da Igreja, e é o culto que a Sociedade dos Fiéis rende à sua cabeça, e, por meio dela, ao Eterno Pai. É, em uma palavra, o culto integral do corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, da cabeça e de seus membros. A ação litúrgica inicia-se com a fundação da própria Igreja. Os primeiros cristãos, com efeito, eram assíduos aos ensinamentos dos Apóstolos, e a comum fração do pão e a oração. Em toda a parte onde os pastores possam reunir um núcleo de fiéis, erigem um altar sobre o qual oferecem o sacrifício, e em torno dele vêm dispostos outros ritos adaptados à santificação dos homens e à glorificação de Deus. Entre esses ritos estão, em primeiro lugar, os Sacramentos, isto é, as sete principais fontes de salvação, depois, está a celebração do louvor divino, com o qual os fés reunidos obedecem à exortação do Apóstolo, instruindo-vos e exortando-vos uns aos outros com toda a sabedoria, cantando a Deus em vosso coração, inspirados pela graça, salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois, ainda, a leitura da Lei, dos Profetas, do Evangelho e das Epístolas Apostólicas, e, enfim, a prática com a qual o presidente da Assembleia recorda e comenta utilmente os preceitos do Divino Mestre, os acontecimentos principais de sua vida, e admoesta todos os presentes com exortações oportunas e exemplos. O culto se organiza e se desenvolve segundo as circunstâncias e as necessidades dos cristãos, se enriquece de novos ritos, cerimônias e fórmulas, sempre com o mesmo intento, a fim de que sejamos estimulados por aqueles sinais. Conheçamos o progresso realizado e nos sintamos solicitados a desenvolvê-lo com maior vigor, o efeito, de fato, é mais digno, se mais ardente é o afeto que o precede. Assim a alma se eleva a Deus mais e melhor, assim o sacerdócio de Jesus Cristo está sempre em ato na sucessão dos tempos, não sendo a liturgia outra coisa que o exercício desse sacerdócio. Como a sua cabeça divina, assim a Igreja assiste continuamente os seus filhos, ajuda-os e exorta-os à santidade, para que, ornados com essa dignidade sobrenatural, possam um dia voltar ao Pai que está nos céus. Ela restaura para a vida celeste os nascidos a vida terrena, dá-lhes a ajuda do Espírito Santo na luta contra o inimigo implacável, chama os cristãos em torno dos altares e, com insistentes convites, exorta-os a celebrar e tomar parte no sacrifício eucarístico, e nutre-os com o pão dos anjos, para que sejam sempre mais firmes, purifica e consola aqueles que o pecado feriu e maculou, consagra com legítimo rito aqueles que, por vocação divina, são chamados ao ministério sacerdotal, revigora com graças e dons divinos o casto conúbio daqueles que são destinados a fundar e constituir a família cristã. Depois de ter confortado e restaurado com o viático eucarístico e a sagrado unção às últimas horas da vida terrena, acompanha ao túmulo com si uma piedade os despósios dos seus filhos, dispondo-os religiosamente, protegendo-os ao abrigo da cruz, para que possam um dia ressurgir triunfando da morte, abençoa com particular solenidade quantos dedicam a sua vida ao serviço divino na consecução da perfeição religiosa. Estende a sua mão caridosa às almas que, nas chamas da purificação, imploram preces e sufrágios, para conduzi-las finalmente à eterna beatitude. CAPÍTULO, SEGUNDO. A LITURGIA É CULTO EXTERNO E INTERNO. Todo o conjunto do culto que a Igreja rende a Deus deve ser interno e externo. É externo porque o exige a natureza do homem composto de corpo e alma, porque Deus dispõe que pelo conhecimento das coisas visíveis sejamos atraídos ao amor das invisíveis. Porque tudo o que vem da alma é naturalmente expresso pelos sentidos, e ainda porque o culto divino pertence não somente ao particular mas também à coletividade humana e consequentemente é necessário que seja social, o que é impossível, no âmbito religioso, sem vínculos e manifestações exteriores. E, enfim, porque é um meio que põe particularmente em evidência a unidade do corpo místico, acrescenta-lhe santos entusiasmos, consolida-lhe as forças, intensifica-lhe a ação. Se bem que, com efeito, as cerimônias, em si mesmas, não contenham nenhuma perfeição e santidade, são todavia atos externos de religião que, como sinais, estimulam a alma a veneração das coisas sagradas, elevam à mente a realidade sobrenatural, nutrem a piedade, fomentam a caridade, aumentam a fé, robustecem a devoção, instruem o simples, cristais, ornam o culto de Deus, conservem a religião e distinguem os verdadeiros dos falsos cristãos e dos heterodoxos. Mas o elemento essencial do culto deve ser o interno. É necessário, com efeito, viver sempre em Cristo, dedicar-se todo a Ele, a fim de que nele, com ele e por ele, se dê glória ao Pai. A Sagrada Liturgia requer que estes dois elementos estejam intimamente ligados, o que ela não se cansa jamais de repetir toda vez que prescreve um ato externo de culto. Assim, por exemplo, a propósito do jejum, nos exorta, a fim de que se opere de fato em nosso íntimo o que a nossa observância profeça externamente. De outro modo, a religião se torna um formalismo sem fundamento e sem conteúdo. Sabeis, veneráveis irmãos, que o Divino Mestre considere indignos do templo sagrado e expulsa dele os que criam honrar a Deus somente com o som de bem construídas palavras e com atitudes teatrais estão persuadidos de poder prover de modo adequado a sua salvação sem arrancar da alma os vícios inveterados. A Igreja, portanto, quer que todos os fiéis se prostrem aos pés do Redentor para professar-lhe o seu amor e a sua veneração, quer que as multidões, como as crianças que andaram ao encontro de Cristo quando entrava em Jerusalém com alegres aclamações, acompanhem o Rei dos Reis e o Sumo Autor de todos os benefícios, aclamando com o canto de glória e de agradecimento, quer que haja orações em seus lábios, horas súplices, horas alegres e agradecidas, com as quais, como os apóstolos junto ao lago de Tiberíades, possam experimentar o auxílio de sua misericórdia e de seu poder. Ou como Pedro, no monte Tabor, a Deus se abandonem e a todas as suas coisas nos místicos transportes da contemplação. Não tem, pois, noção exata da Sagrada Liturgia aqueles que a consideram como parte somente externa e sensível do culto divino ou como cerimonial decorativo, nem se enganam menos aqueles que a consideram como mero conjunto de leis e preceitos com que a hierarquia eclesiástica ordena a realização dos ritos. Deve, portanto, ser bem conhecido de todos que não se pode honrar dignamente a Deus, se a alma não cuida de conseguir a perfeição da vida, e que o culto rendido a Deus pela Igreja em união com a sua cabeça divina tem a eficácia suprema de santificação. Essa eficácia, se se trata do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, provém antes de tudo do valor da ação em si mesma . Se se considera ainda atividade própria da Imaculada Esposa de Jesus Cristo com a coa orna de orações e de sacras cerimônias o sacrifício eucarístico e os sacramentos, ou, se se trata dos sacramentais e de outros ritos instituídos pela hierarquia eclesiástica, então a eficácia deriva principalmente da ação da Igreja , enquanto esta é santa e opera sempre íntima união com a sua cabeça. A esse propósito, veneráveis irmãos, desejamos que envolvais à vossa atenção as novas teorias sobre piedade objetiva segundo as quais, esforçando-se para pôr em evidência o mistério do corpo místico, a realidade efetiva da graça santificante e ação divina dos sacramentos e do sacrifício eucarístico, se pretenderia descuidar ou diminuir a piedade subjetiva ou pessoal. Nas celebrações litúrgicas e, em particular, no augusto sacrifício do altar, continua-se, sem dúvida, a obra da nossa redenção, cujos frutos nos são aplicados. Cristo realiza nossa salvação cada dia nos sacramentos e no seu sacrifício e, por meio deles, purifica continuamente e consagra a Deus o gênero humano. Tem, portanto, uma virtude objetiva, com a qual, de fato, fazem nossas almas participantes da vida divina de Jesus Cristo. Eles, pois, têm não por nossa, mas por divina virtude, a eficácia de reunir a piedade dos membros com a piedade da cabeça e torná-la, de certo modo, uma ação de toda a comunidade. Desses profundos argumentos alguns concluem que toda a piedade cristã deve concentrar-se no mistério do corpo místico de Cristo, sem nenhuma consideração pessoal e subjetiva, e por isso acreditam que se deva descuidar das outras práticas religiosas não estritamente litúrgicas e realizadas fora do culto público. Todos, no entanto, podem verificar que essas conclusões acerca das duas espécies de piedade, ainda que os princípios acima expostos sejam ótimos, são completamente falsas, insidiosas e perniciosíssimas. É verdade que os sacramentos e o sacrifício do altar têm uma intrínseca virtude enquanto são ações do próprio Cristo que comunica e difunde a graça da cabeça divina nos membros do corpo místico, mas, para terem a devida eficácia, exigem as boas disposições da nossa alma, como, a propósito da Eucaristia, São Paulo admoesta, cada um examine a si mesmo como a deste pão e bêbado cálice. Por isso mesmo, a Igreja define com brevidade e clareza todos os exercícios com os quais a nossa alma se purifica, especialmente durante a quaresma, fortalezas da milícia cristã. São, com efeito, as ações dos membros que, com o auxílio da graça, desejam aderir à sua cabeça a fim de que nos seja manifesta — para repetir as palavras de Santo Agostinho — na nossa cabeça própria fonte da graça. Mas deve-se notar que estes membros são vivos, providos de razão e de vontade própria, por isso é necessário que eles, encostando os lábios à fonte, retirem e assimilem o alimento vital e removam tudo o que lhe pode impedir a eficácia. Devemos, pois, afirmar que a obra da redenção, independente em si mesma da nossa vontade, requer esforço íntimo da nossa alma para que possamos conseguir a eterna salvação. Se a piedade privada e interna dos particulares se descuidasse do augusto sacrifício do altar e dos sacramentos, e se subtraísse ao influxo salvador que emana da cabeça nos membros, seria, sem dúvida, reprovável e estéreo, mas quando todas as providências e os exercícios de piedade e não estritamente litúrgicos fixam o olhar da alma sobre atos humanos unicamente para interessá-los ao Pai que está nos céus. Para estimular-se a lutarmente os homens à penitência e ao temor de Deus e arrancá-los da atração do mundo e dos vícios, para conduzi-los felizmente por ar do caminho ao vértice da santidade, então, não apenas são sumamente louváveis, mas necessários, porque descobrem os perigos da vida espiritual, estimulam-nos a aquisição da virtude e aumentam o fervor com o qual nos devemos dedicar todos ao serviço de Jesus Cristo. A genuína piedade que o angélico chama devoção e que é o ato principal da virtude e da religião com o qual os homens se ordenam retamente, se orientam oportunamente para Deus e livremente se consagram ao culto. Tem necessidade da meditação das realidades sobrenaturais e das práticas espirituais para que se alimente, estimule e fortifique e nos anime à perfeição. É que a religião cristã devidamente praticada requer, sobretudo, que a vontade se consagre a Deus e influa sobre as outras faculdades da alma. Mas todo o ato da vontade pressupõe o exercício da inteligência aí, antes que se conceba o desejo e o propósito de dar-se a Deus por meio do sacrifício, e é absolutamente necessário o conhecimento dos argumentos e dos motivos que levam à religião, como, por exemplo, o fim último do homem e a grandeza da Divina Majestade, o dever de obediência ao Criador, os tesouros inexauríveis do amor com o qual ele nos quis enriquecer, a necessidade da graça para alcançar a meta assinalada, e o caminho particular que a Divina Providência nos preparou unindo-nos todos, como membros de um corpo, a Jesus Cristo Cabeça. E já que nem sempre os motivos do amor dominam a alma agitada pelas paixões, é muito oportuno que nos impressiona ainda a consideração salutar da Divina Justiça para levar-nos à humildade cristã, à penitência e à emenda. Todas estas considerações não devem ser uma vazia e abstrata lembrança, mas devem visar efetivamente a submeter os nossos sentidos e as suas faculdades à razão iluminada pela fé, a purificar a alma que se une cada dia mais intimamente a Cristo e sempre mais a Ele se conforma e dEle recebe a inspiração e a força divina de que tem necessidade, e para que sejam aos homens estímulos sempre mais eficaz ao bem, à fidelidade ao próprio dever, à prática da religião, ao fervoroso exercício da virtude, é necessário ter presente este ensinamento, sois de Cristo e Cristo é de Deus. Tudo, pois, seja orgânico e teocêntrico se queremos que tudo seja em verdade endereçado à glória de Deus pela vida e pela virtude que nos vem da nossa cabeça divina. Tendo, pois, confiança de entrar no Santo dos Santos pelo Sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou para nós através da sua carne, e tendo um grande sacerdote que preside a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com plenitude de fé, alma purificada da consciência de culpa, lavado o corpo com água limpa, apeguemo-nos firmes à profissão da nossa esperança. — E sejamos solicitos uns para com os outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Disso deriva o harmonioso equilíbrio dos membros do corpo místico de Jesus Cristo. Com o ensino da fé católica, com a exortação e observância dos preceitos cristãos, a Igreja prepara o caminho à sua ação propriamente sacerdotal e santificadora, dispõe-nos a uma contemplação mais íntima da vida do Divino Redentor e nos conduz a uma consciência mais profunda dos mistérios da fé para que recebamos o alimento sobrenatural e a força para seguro progresso na vida perfeita por meio de Jesus Cristo. Não somente pelas obras de seus ministros mas ainda pelas obras dos fiéis particulares imbuídos do Espírito de Jesus Cristo, a Igreja se esforça em fazer penetrar esse mesmo espírito na vida e na atividade privada, familiar, social, e até econômica e política dos homens, para que todos os que são chamados filhos de Deus possam mais facilmente conseguir o seu próprio fim. Dessa maneira a ação particular e o esforço assético dirigido à purificação da alma estimulam as energias dos fiéis e os preparam a participar com melhores disposições do augusto sacrifício do altar e a receber os sacramentos com maior fruto, e a celebrar os sagrados ritos, de modo a torná-los mais animados e formados para a oração e para a abnegação cristã para cooperar ativamente nas inspirações e nos convites da graça, para imitar cada dia mais a virtude do Redentor, não somente para vantagem própria mas ainda para vantagem de todo o corpo da Igreja. no qual todo o bem que se cumpre provém da virtude da cabeça e redunda em benefício dos membros. Por isso na vida espiritual nenhuma oposição ou repugnância pode haver interação divina que infunde a graça nas almas para continuar a nossa redenção e operosa colaboração do homem que não deve tornar-vão o dom de Deus — entre a eficácia do rito externo dos sacramentos que provém do seu intrínseco valor e o mérito de quem os administra ou recebe , entre as orações privadas e as preces públicas, entre a ética e a contemplação, entre a vida ascética e a piedade litúrgica. Entre o poder de jurisdição e de legítimo magistério e o poder eminentemente sacerdotal que se exercida no próprio sagrado ministério. Por graves motivos a Igreja prescreve aos ministros do altar e os religiosos, precisamente porque são destinados de modo particular a realizar as funções litúrgicas do sacrifício e do louvor divino, que, nos tempos estabelecidos, atendam à meditação piedosa, ao exame diligente e à emenda da consciência aos outros exercícios espirituais. Sem dúvida, a prece litúrgica, sendo pública oração da ínclita esposa de Jesus Cristo, tem maior dignidade do que das orações privadas, mas esta superioridade não quer dizer que entre estes dois gêneros de oração haja contraste ou oposição. Ambas as duas se fundem e se harmonizam porque animadas de um único Espírito, tudo e em todos, Cristo, — e tendem ao mesmo fim, até que Cristo seja formado em nós. Capítulo 3º A Liturgia é regulada pela Hierarquia Eclesiástica Para melhor compreender, ainda, a Sagrada Liturgia é necessário considerar outro seu caráter importante. A Igreja é uma sociedade, exige, por isso, uma autoridade e hierarquia próprias. Se todos os membros do corpo místico participam dos mesmos bens e tendem aos mesmos uns, nem todos gozam do mesmo poder e são habilitados a cumprir as mesmas lições. O Divino Redentor estabeleceu, com efeito, o seu reino sob fundamentos da ordem sagrada, que é reflexo da hierarquia celeste. Somente aos Apóstolos e àqueles que, depois deles, receberam dos seus sucessores a imposição das mãos, é conferido o poder sacerdotal em virtude do qual, como representam o diante do povo que lhes foi confiado a pessoa de Jesus Cristo, assim representam o povo diante de Deus. Esse sacerdócio não vem transmitido nem por herança, nem por descendência carnal, nem resulta da emanação da comunidade cristã ou de delegação popular. Antes de representar o povo, perante Deus, o sacerdote representa o Divino Redentor, e porque Jesus Cristo é a cabeça daquele corpo do qual os cristãos são membros, ele representa Deus junto do povo. O poder que lhe foi conferido não tem, pois, nada de humano em sua natureza, é sobrenatural e vem de Deus, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio, apóstrofo. Quem vos ouve, a mim ouve. Percorrendo todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo. Por isso o sacerdócio externo e visível de Jesus Cristo se transmite na Igreja não de modo universal, genérico e indeterminado, mas é conferido a indivíduos eleitos, com a geração espiritual da Ordem, um dos sete sacramentos, o qual não somente confere uma graça particular, própria deste estado e deste ofício, mas ainda um caráter indelével que configura os ministros sagrados a Jesus Cristo sacerdote, demonstrando-os capazes de cumprir aqueles atos legítimos de religião com os quais os homens são santificados e de Deus é glorificado, segundo as exigências da economia sobrenatural. Com efeito, como o lavacro do batismo distingue os cristãos e os separa dos outros que não foram lavados na água purificadora e não são membros de Cristo, assim o sacramento da Ordem distingue os sacerdotes de todos os outros cristãos não consagrados, porque somente eles, por vocação sobrenatural, foram introduzidos no augusto ministério que os destina aos sagrados altares e os constituem instrumentos divinos por meio dos quais se participa da vida sobrenatural com o corpo místico de Jesus Cristo. Além disso, como já dissemos, somente estes são marcados com o caráter indelével que os configura o sacerdócio de Cristo e somente as suas mãos são consagradas para que seja abençoado tudo o que abençoam e tudo o que consagram seja consagrado e santificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos sacerdotes, pois, deve recorrer quem quer que deseje viver em Cristo, a fim de receber deles o conforto, o alimento da vida espiritual, o remédio salutar que o curará e o fortificará para que possa felizmente ressurgir da perdição e do abismo dos vícios, deles, enfim, receberá a bênção que consagra a família e por eles o último suspiro da vida mortal será dirigido ao ingresso na beatitude eterna. Já que a sagrada liturgia é exercida sobretudo pelos sacerdotes em nome da Igreja, a sua organização, o seu regulamento e a sua forma não podem depender senão da autoridade da Igreja. Esta é não somente uma conseqüência da natureza mesma do culto cristão, mas é ainda confirmada pelo testemunho da história. Esse direito em concurso da hierarquia eclesiástica provado ainda pelo fato de ter a sagrada liturgia estreita ligação com aqueles princípios doutrinários que a Igreja propõe como fazendo parte de verdades certíssimas, e por isso deve conformar-se aos ditames da fé católica proclamados pela autoridade do supremo magistério para proteger a integridade da religião revelada por Deus. A esse propósito, veneráveis irmãos, fazemos questão de pôr em sua justa luz uma coisa que pensamos não ignorais, isto é, o erro daqueles que pretenderam que a sagrada liturgia fosse como uma experimentação do dogma, de modo que, se uma destas verdades estivesse, através dos ritos da sagrada liturgia, trazido frutos de piedade e de santidade, a Igreja deveria prová-la, e repudiá-la em caso contrário. Donde o princípio, a lei da oração é a lei da fé… Não é, porém, assim que ensina e manda a Igreja. O culto que ela rende a Deus é, como de modo breve e claro diz Santo Agostinho, uma contínua profissão de fé católica, e um exercício da esperança e da caridade, a Deus se deve honrar com a fé, a esperança e a caridade. Na sagrada liturgia fazemos explícita a profissão de fé não somente com a celebração dos divinos mistérios, com o cumprimento do sacrifício e a administração dos sacramentos, mas ainda recitando e cantando o símbolo da fé, que é como distintivo e até será dos cristãos, com a leitura de outros documentos e das sagradas letras escritas por inspiração do Espírito Santo. Toda a liturgia tem, pois, uma conteúdo de fé católica enquanto atesta publicamente a fé da Igreja. Por esse motivo, sempre que se tratou de definir um dogma, os sumos pontífices e os concílios, abeberando-se das chamadas fontes teológicas. Não raramente tiraram argumentos também dessa sagrada disciplina, como fez, por exemplo, o nosso predecessor de imortal memória Pio IX, quando definiu a Imaculada Conceição de Maria Virgem. Do mesmo modo, a Igreja e os Santos Padres, quando se discutia uma verdade controversa ou posta em dúvida, não deixaram de pedir luz também aos ritos veneráveis transmitidos pela Antiguidade. Assim se tornou conhecida e venerada a sentença, a lei da oração estabeleça a lei da fé. A liturgia, portanto, não determina nem constitui em sentido absoluto e por virtude própria fé católica, mas antes, sendo ainda uma profissão da verdade celeste, profissão dependente do supremo magistério da Igreja, pode fornecer argumentos e testemunhos de não pouco valor para esclarecer um ponto particular da doutrina cristã. Se queremos distinguir e determinar, de modo geral e absoluto, as relações que intercorrem entre fé e liturgia, podemos afirmar com razão que a lei da fé deve estabelecer a lei da oração. O mesmo deve dizer-se ainda quando se trata das outras virtudes teológicas, na fé, na esperança e na caridade oramos sempre com desejo contínuo. CAPÍTULO IV PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DA LITURGIA A hierarquia eclesiástica tem usado sempre desse seu direito em matéria litúrgica, preparando e ordenando o culto divino e enriquecendo sempre de novo esplendor e decoro para a glória de Deus e vantagem dos fés. Não duvidou, além disto — salva a substância do sacrifício eucarístico e dos sacramentos — em mudar aquilo que não julgava adaptado, em acrescentar o que parecia contribuir melhor para a glória de Jesus Cristo e da Augusta Trindade, para instrução e estímulos a lutar do povo cristão. A sagrada liturgia, com efeito, consta de elementos humanos e de elementos divinos. Esses, tendo sido instituídos pelo Divino Redentor, não podem, evidentemente, ser mudados pelos homens. Aqueles, ao contrário, podem sofrer várias modificações, aprovadas pela hierarquia sagrada, assistida do Espírito Santo, segundo as exigências dos tempos, das coisas e das almas. Disso se origina a estupenda variedade dos ritos orientais e ocidentais, o desenvolvimento progressivo de hábitos particulares religiosos e práticas de piedade inicialmente apenas acenadas, disso advém que muitas vezes são repristinadas e renovadas pias instituições obliteradas pelo tempo. Tudo isso testemunha a vida da intemerata esposa de Jesus Cristo durante tantos séculos, exprime a linguagem usada por ela para manifestar ao Esposo Divino a fé e o amor inexauríveis dela e das gentes que lhe foram confiadas, demonstra a sua sábia pedagogia para estimular e incrementar nos crentes o sentido de Cristo. Em verdade, não poucas são as causas pelas quais se explica e desenvolve o progresso da Sagrada Liturgia durante a longa e gloriosa história da Igreja. Assim, por exemplo, uma formação mais certa e ampla da doutrina católica sobre a encarnação do Verbo de Deus, sobre os sacramentos, sobre o sacrifício eucarístico, e sobre a Virgem Maria Mãe de Deus, contribuiu para a adoção de novos ritos, por meio dos quais a luz, mais esplendidamente brilhante na declaração do magistério eclesiástico, veio a refletir melhor e mais claramente nas ações litúrgicas para unir-se com maior facilidade a mente e ao coração do povo cristão. O ulterior desenvolvimento da disciplina eclesiástica na administração dos sacramentos, por exemplo, do sacramento da penitência, a instituição e depois o desaparecimento do catecomenato, a comunhão eucarística sob uma só espécie na Igreja Latina, contribuíram não pouco para a modificação dos antigos ritos e a gradual adoção de novos e mais condizentes com as disposições disciplinares mudadas. Para essa evolução e para essas mudanças contribuíram notavelmente as iniciativas e as práticas piedosas não estritamente ligadas à Sagrada Liturgia, nascidas em épocas sucessivas por admirável disposição de Deus e assim difundidas no povo, como, por exemplo, o culto mais amplo e mais fervoroso da Divina Eucaristia, da servíssima paixão do Nosso Redentor, do Sacratíssimo Coração de Jesus, da Virgem Mãe de Deus e do Seu Puríssimo Esposo. Entre as circunstâncias exteriores, tiveram à sua parte as peregrinações públicas de devoção aos sepulcros dos mártires, a observância de jejuns particulares instituídos para o mesmo fim, as procissões estacionais de penitência que se celebravam nessa excelsa cidade e às quais, não raro, comparecia o próprio sumo pontífice. Também facilmente se compreende como o progresso das belas artes, especialmente da arquitetura, da pintura e da música tenham influído não pouco sobre a determinação e a diversa conformação dos elementos exteriores da Sagrada Liturgia. Do mesmo direito seu em matéria litúrgica serviu-se à Igreja para tutelar a santidade do culto contra os abusos temerariamente introduzidos por indivíduos e por igrejas particulares. Assim aconteceu que nosso predecessor de imortal memória, Cisto V, vendo multiplicar-se os usos e costumes deste gênero durante o século XVI, e as iniciativas privadas porem em perigo a integridade da fé e da piedade, com grande vantagem dos hereges e da propaganda do seu erro, instituiu em 1588, para defender os legítimos ritos da Igreja e impedir as infiltrações espúrias, a congregação dos ritos, órgão a que compete ainda hoje ordenar e prescrever, com cuidado vigilante, tudo o que diz respeito à Sagrada Liturgia. CAPÍTULO V TAL PROGRESSO NÃO PODE SER DEIXADO AO ARBÍTRIO DOS PARTICULARES? Por isso, somente o sumo pontífice tem o direito de reconhecer e estabelecer quaisquer praxes do culto, de introduzir e aprovar novos ritos, e mudar aqueles que julgar devem ser mudados? Os bispos têm o direito e o dever de vigiar diligentemente para que as prescrições dos sagrados cânones relativamente ao culto divino sejam pontualmente observadas. Não é possível deixar ao arbítrio dos particulares, ainda que sejam membros do clero, as coisas santas e venerandas relativas à vida religiosa da comunidade cristã, ao exercício do sacerdócio de Jesus Cristo e ao culto divino, a honra que se deve à Santíssima Trindade, ao Verbo Encarnado, à sua Augusta Mãe e aos outros santos, e à salvação dos homens. Pelo mesmo motivo ninguém é permitido regular neste campo ações externas que têm nexo em que a Igreja é um organismo vivo e, por isso, ainda no que diz respeito à Sagrada Liturgia, firme à integridade de seu ensinamento, cresce e se desenvolve, adaptando-se e conformando-se as circunstâncias e às exigências que se verificam no correr dos tempos, deve-se, todavia, reprovar severamente a temerária audácia daqueles que introduzem de propósito novos costumes litúrgicos ou fazem reviver ritos já caídos em desuso e que não concordam com as leis e as rubricas vigentes. Assim, não sem grande pesar, sabemos que isso acontece não somente em coisas de pouca monta, mas ainda de gravíssima importância, não falta, com efeito, quem use a língua vulgar na celebração do sacrifício eucarístico, quem transfira para outros tempos festas fixadas já por razões ponderáveis, quem exclua dos legítimos livros da oração pública os escritos sagrados do Antigo Testamento, reputando-os pouco adaptados e pouco oportunos para os nossos tempos. O uso da língua latina é vigente em grande parte da Igreja, é um caro e nobre sinal de unidade e um eficaz remédio contra toda corruptela da pura doutrina. Em muitos ritos o uso da língua vulgar pode ser assás útil para o povo, mas somente a ser apostólica tem o poder de concedê-lo, e por isso, neste campo, nada é lícito fazer sem o seu juízo e a sua aprovação, porque, como havíamos dito, a regulamentação da sagrada liturgia é de sua exclusiva competência. Do mesmo modo se devem julgar os esforços de alguns para revigorar certos antigos ritos e cerimônias. A liturgia da época antiga é, sem dúvida, digna de veneração, mas o uso antigo não é, por motivo somente de sua antiguidade, o melhor, seja em si mesmo, seja em relação aos tempos posteriores e às novas condições verificadas. Os ritos litúrgicos mais recentes também são respeitáveis, pois que foram estabelecidos por influxo do Espírito Santo que está com a Igreja até a consumação dos séculos. E são meios dos quais se serve a íntlita esposa de Jesus Cristo para estimular e conseguir a santidade dos homens. É certamente coisa sábia e é muito louvável retornar com a inteligência e com a alma as fontes da sagrada liturgia, porque o seu estudo, reportando-se às origens, auxilia não pouco a compreender o significado das festas e a penetrar com maior profundidade e agudeza ao sentido das cerimônias, mas não é certamente coisa tão sábia e louvável reduzir tudo e de qualquer modo ou antigo. Assim, para dar um exemplo, está fora do caminho quem quer restituir ao altar a antiga forma de mesa, quem quer eliminar dos paramentos litúrgicos a cor negra, quem quer excluir dos templos as imagens e as estátuas sagradas, quem quer suprimir na representação do Redentor crucificado as dores acérrimas por ele sofridas, quem repudia e reprova o canto polifônico, o que a gente quer dizer. Ainda quando conforme as normas emanadas da Santa Sé. Como, em verdade, nenhum católico fiel pode rejeitar as fórmulas da doutrina cristã compostas e decretadas com grande vantagem em época mais recente da Igreja, inspirada e dirigida pelo Espírito Santo, para voltar às antigas fórmulas dos primeiros concílios, ou repudiar as leis vigentes para voltar às prescrições das antigas fontes do direito canônico, assim, quando se trata da Sagrada Liturgia, não estaria animado de zelo reto e inteligente aquele que quisesse voltar aos antigos ritos e usos, recusando as recentes normas introduzidas por disposição da Divina Providência e por mudança de circunstâncias. Este modo de pensar e de proceder, com efeito, faz reviver o excessivo e insano arqueologismo suscitado pelo ilegítimo concílio de Pistoia, e se esforça em revigorar os múltiplos erros que foram as bases daquele concíliábulo e os que se lhe seguiram com grande dano das almas, e que a Igreja — guarda vigilante do depósito da fé confiado pelo seu divino fundador — condenou com todo direito. De fato, deploráveis propósitos e iniciativas atendem a paralisar a ação santificadora com a qual a Sagrada Liturgia orienta salutamente ao Paz Celeste os filhos de adoção. Tudo, pois, seja feito e indispensável união com a hierarquia eclesiástica. Ninguém se arrogue o direito de ser lei para si mesmo e de impô-la aos outros por sua vontade. Somente o sumo pontífice, na qualidade de sucessor de Pedro, ao qual o Divino Redentor confiou o rebanho universal — e juntamente os bispos, que sob a dependência da fé apostólica um Espírito Santo colocou para reger a Igreja de Deus. Tem o direito e o dever de governar o povo cristão. Por isso, veneráveis irmãos, toda vez que defendeis a vossa autoridade — oportunamente, ainda que com severidade salutar não somente cumpris o vosso dever, mas defendeis a própria vontade do fundador da Igreja. 2ª Parte Oculto Eucarístico CAPÍTULO I NATUREZA DO SACRIFÍCIO EUCARÍSTICO O mestério da Santíssima Eucaristia, instituída pelo Sumo Sacerdote Jesus Cristo e, por vontade sua, perpetuamente renovada pelos seus ministros, é como a súmula e o centro da religião cristã. Em se tratando do ápice da Sagrada Liturgia, julgamos oportuno, veneráveis irmãos, deter-nos um pouco, chamando a vossa atenção para esta importantíssima temática. O Cristo Senhor, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque — tendo amado os seus que estavam no mundo. Na última ceia, na noite em que a foi traído, para deixar a Igreja, sua esposa dileta, um sacrifício visível, como exige a natureza dos homens, o qual representasse o sacrifício cruento que devia cumprir-se na cruz uma só vez. E para que a sua lembrança permanecesse até o fim dos séculos e nos fosse aplicada a sua salutar virtude em remissão dos nossos pecados cotidianos — ofereceu a Deus Pai o seu corpo e o seu sangue sob as espécies de pão e de vinho e deu-os aos apóstolos então constituídos sacerdotes do Novo Testamento, para que sob essas mesmas espécies o recebessem, e ordenou a eles e aos seus sucessores no sacerdócio, que o oferecessem. O augusto sacrifício do altar não é, pois, uma pura e simples comemoração da paixão e morte de Jesus Cristo, mas é um verdadeiro e próprio sacrifício, no qual, imolando-se incruentamente, o sumo sacerdote faz aquilo que fez uma vez sobre a cruz, oferecendo-se todo ao Pai, vítima agradabilíssima. Uma — e idêntica é a vítima, aquele mesmo, que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes, se ofereceu então sobre a cruz, é diferente apenas, o modo de fazer a oferta. — Idêntico, pois, é o sacerdote, Jesus Cristo, cuja sagrada pessoa é representada pelo seu ministro. Este, pela consagração sacerdotal recebida, assemelha-se ao sumo sacerdote e tem o poder de agir em virtude e na pessoa do próprio Cristo. Por isso, com sua ação sacerdotal, de certo modo, empresta a Cristo a sua língua, e lhe oferece a sua mão. Também idêntica é a vítima, isto é, o Divino Redentor, segundo a sua humana natureza e na realidade do seu corpo e do seu sangue. Diferente, porém, é o modo pelo qual Cristo é oferecido. Na cruz, com efeito, ele se ofereceu todo a Deus com os seus sofrimentos, e a imulação da vítima foi realizada por meio de morte cruenta livremente sofrida. No altar, ao invés, por causa do estado glorioso de sua natureza humana, a morte não tem mais domínio sobre ele. E, por conseguinte, não é possível a efusão do sangue, mas a Divina sabedoria encontrou o modo admirável de tornar manifesto o sacrifício de nosso Redentor com sinais exteriores que são símbolos de morte. Já que, por meio da transubstanciação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo, tem-se realmente presentes o seu corpo e o seu sangue, as espécies eucarísticas, sob as quais está presente, simbolizam a cruenta separação do corpo e do sangue. Assim o memorial da sua morte real sobre o Calvário repete-se sempre no sacrifício do altar, porque, por meio de símbolos distintos, se significa e demonstra que Jesus Cristo se encontra em estado de vítima. Idênticos, finalmente, são os fins, dos quais o primeiro é a glorificação de Deus. Do nascimento à morte, Jesus Cristo foi abrasado pelo zelo da glória divina e, da cruz, a oferenda do sangue chegou ao céu em odor de suavidade. E porque este cântico não havia de cessar, no sacrifício eucarístico os membros se unem à cabeça divina e com ela, com os anjos e os arcanjos, cantam a Deus louvores perenes, dando ao Pai onipotente toda a honra e glória. O segundo fim é a ação de graças a Deus. O Divino Redentor somente, como o Filho de predileção do Eterno Pai de quem conhecia o imenso amor, pôde entoar-lhe um digno cântico de ação de graças. A isso visou e isso desejou rendendo graças, — na última ceia, e não cessou de fazê-lo na cruz, não cessa de realizá-lo no augusto sacrifício do altar, cujo significado é justamente a ação de graças ou eucaristia, e porque isso é verdadeiramente digno e justo e salutar. O terceiro fim é a expiação e a propiciação. Certamente ninguém, fora Cristo, podia dar a Deus onipotente satisfação adequada pelas culpas do gênero humano, Ele, pois, quis imolar-se na cruz, propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos de todo o mundo. Nos altares se oferece igualmente cada dia pela nossa redenção, a fim de que, libertados da eterna condenação, sejamos acolhidos no rebanho dos eleitos. E isso não somente por nós que estamos nesta vida mortal, mas ainda por todos aqueles que repousam em Cristo, os quais nos precederam com o sinal da fé, e dormem o sono da paz. Pois, quer vivamos, quer morramos, não nos separamos do único Cristo. O quarto fim é a impetração. Filho pródigo, o homem malbaratou e dissipou todos os bens recebidos do Pai Celeste, por isso está reduzido à suprema miséria e na nição, da cruz, porém, Cristo, tendo em alta voz e com lágrimas oferecido orações e súplicas, — foi ouvido pela sua piedade. E nos sagrados altares exercita a mesma mediação eficaz, a fim de que sejamos cumulados de toda a benção e graça. Compreende-se, portanto, facilmente, porque o Sacrosanto Concílio de Trento afirma que com o sacrifício eucarístico nos é aplicada salutar virtude da cruz para a remissão dos nossos pecados cotidianos. Também o apóstolo das gentes, proclamando a superabundante plenitude e perfeição do sacrifício da cruz, declarou que Cristo com uma só oblação, tornou perfeitos para sempre os santificados. Os infinitos e imensos méritos desse sacrifício, com efeito, não têm limites, estendem-se à universalidade dos homens de todo lugar e de todo o tempo, porque, nele, o sacerdote e a vítima é Deus-homem, porque a sua imolação como a sua obediência à vontade do Eterno Pai foi perfeitíssima, e porque foi como cabeça do gênero humano, que ele quis morrer. Considera como foi tratado o nosso resgate, Cristo pende do madeiro, vê a que preço comprou. Derramou o seu sangue, comprou com o seu sangue, com o sangue do Cordeiro Imaculado, com o sangue do Unigênito Filho de Deus. Quem compra é Cristo, o preço é o sangue, a aquisição é todo o mundo. Esse resgate, porém, não teve logo o seu pleno efeito, é necessário que, depois de haver resgatado o mundo com o elevadíssimo preço de si mesmo, Cristo entre na real e efetiva posse das almas. Consequentemente, a fim de que, com o beneplácito de Deus, se cumpra para todos os indivíduos e para todas as gerações até o fim dos séculos, a sua redenção e salvação, é absolutamente necessário que cada um tenha vital contato com o sacrifício da cruz, e assim os méritos que dele derivam lhe sejam transmitidos e aplicados. Pode-se dizer que Cristo construiu no Calvário uma piscina de purificação e de salvação e a encheu com o sangue por ele derramado, mas se os homens não mergulham nas suas ondas e aí não lavam as manchas de sua iniquidade, não podem certamente ser purificados e salvos. A fim de que, pois, os pecadores individualmente se purifiquem no sangue do Cordeiro, é necessária a colaboração dos fiéis. Se bem que, falando em geral, Cristo haja reconciliado com o Pai por meio da sua morte cruenta todo o gênero humano, quis todavia que todos se aproximassem e fossem conduzidos à cruz por meio dos sacramentos e do sacrifício da Eucaristia, para poderem conseguir os frutos salutares por ele granjeados na cruz. Com esta atual e pessoal participação assim como os membros se configuram cada dia mais a sua cabeça divina, assim também a salvação que vem da cabeça flui para os membros, de modo que cada um de nós pode repetir as palavras de São Paulo, estou crucificado com Cristo na cruz, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como realmente, em outra ocasião, de propósito e concisamente dissemos, Jesus Cristo enquanto morria na cruz, deu à sua Igreja, sem nenhuma cooperação da parte dela, o imenso tesouro da redenção, quando, ao invés, se trata de distribuir tal tesouro, não só participa com sua esposa incontaminada desta obra de santificação, mas deseja que tal atividade jogue, de certo modo, por ação dela. O augusto sacrifício do altar é insígnio e instrumento para os crentes distribuir os méritos derivados da cruz do Divino Redentor, toda vez que se oferece este sacrifício, cumpre-se a obra da nossa redenção. Isso, porém, longe de diminuir a dignidade do sacrifício cruento, dele faz ressaltar a grandeza, como afirma o Concílio de Trento — e lhe proclama a necessidade. Renovado cada dia, admoesta-nos que não há salvação fora da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo — que Deus quer a continuação deste sacrifício do surgir ao pôr do sol. Para que não cesse jamais o hino de glorificação e de ação de graças que os homens devem ao Criador, visto que tem necessidade de seu contínuo auxílio e do sangue do Redentor para redimir os pecados que ofendem a sua justiça. CAPÍTULO, SEGUNDO. PARTICIPAÇÃO DOS FIÉS NO SACRIFÍCIO EUCARÍSTICO É necessário, pois, veneráveis irmãos, que todos os fiéis tenham por seu principal dever isso uma dignidade participar do santo sacrifício eucarístico, não com assistência passiva, negligente e distraída, mas com tal empenho e fervor que os põe em contato íntimo com o sumo sacerdote, como diz o Apóstolo, tende em vós os mesmos sentimentos que Jesus Cristo experimentou, oferecendo com ele e por ele, santificando-se com ele. É bem verdade que Jesus Cristo é sacerdote, mas não para si mesmo, e sim para nós, apresentando ao Eterno Pai os votos e sentimentos religiosos de todo o gênero humano, Jesus é vítima, mas por nós, substituindo-se ao homem pecador, ora, o dito do Apóstolo. Alimentar em vós os mesmos sentimentos que existiram em Jesus Cristo exige de todos os cristãos que reproduzam em si, enquanto está em poder do homem, o mesmo estado de alma que tinha o Divino Redentor quando fazia o sacrifício de si mesmo, a humilde submissão do espírito, isto é, a adoração, a honra, o louvor e ação de graças à majestade suprema de Deus, requer, além disso, que reproduzam em si mesmos as condições da vítima, a abnegação de si conforme os preceitos do Evangelho, o voluntário e espontâneo exercício da penitência, a dor e a expiação dos próprios pecados. Exige, em uma palavra, a nossa morte mística na cruz com Cristo, de modo que possamos dizer com Paulo, estou crucificado com Cristo na cruz. É necessário, veneráveis irmãos, explicar claramente a vosso rebanho como o fato de os fiéis tomarem parte no sacrifício eucarístico não significa todavia que eles gozem de poderes sacerdotais. Há, de fato, em nossos dias, alguns que, aviziando-se de erros já condenados, ensinam que em o Novo Testamento se conhece apenas um sacerdócio pertencente a todos os batizados, e que o preceito dado por Jesus aos apóstolos na última ceia — fazer o que ele havia feito — se refere diretamente a toda a igreja dos cristãos e só depois é que foi introduzido o sacerdócio hierárquico. Sustentam, por isso, que só o povo goza de verdadeiro poder sacerdotal, enquanto o sacerdote age unicamente por ofício a ele confiado pela comunidade. Afirmam, em consequência, que o sacrifício eucarístico é uma verdadeira e própria concelebração. E que é melhor que os sacerdotes concelebrem junto com o povo presente, do que, na ausência destes, ofereçam privadamente o sacrifício. É inútil explicar quanto esses capriciosos erros estejam em contraste com as verdades acima demonstradas, quando falamos do lugar que compete ao sacerdote no corpo místico de Jesus. Recordemos apenas que o sacerdote faz às vezes do povo porque representa a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo enquanto é cabeça de todos os membros e se oferece a si mesmo por eles, por isso vai ao altar como ministro de Cristo, inferior a ele, mas superior ao povo. O povo, ao invés, não representando por nenhum motivo a pessoa do Divino Redentor, nem sendo mediador entre si próprio e Deus, não pode de nenhum modo gozar dos poderes sacerdotais. 1. Os fiéis oferecem junto com o sacerdote. Tudo isso consta da fé verdadeira, mas deve-se, além disso, afirmar que também os fiéis oferecem a vítima divina, sob um aspecto diverso. Já o declararam abertamente alguns dos nossos predecessores e doutores da Igreja. Não somente — assim afirmava Inocêncio III, de imortal memória — oferecem os sacerdotes, mas ainda a todos os fiéis, pois isto que em particular se cumpre pelo ministério dos sacerdotes, cumpre-se universalmente por voto dos fiéis. E a praça nos citar ao menos um dos muitos textos de São Roberto Belamino a esse propósito, o sacrifício — diz ele — é oferecido principalmente na pessoa de Cristo. Por isso a oblação que segue a consagração atesta que toda a Igreja consente na oblação feita por Cristo e oferece juntamente com ele. Com clareza não menor, os ritos e as orações do sacrifício eucarístico significam e demonstram que a oblação da vítima é feita pelos sacerdotes em união com o povo. De fato, não somente o sagrado ministro, depois da oferta do pão e do vinho, voltado para o povo diz explicitamente, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos junto a Deus Pai Onipotente. Mas ainda as orações com as quais é oferecida a vítima divina são, além do mais, ditas no plural, e nelas se indica que também o povo toma parte como ofertante neste augusto sacrifício. Diz-se, por exemplo, pelos quais nós te oferecemos, e que te oferecem ainda eles. Por isso te suplicamos, ó Senhor, aceitar aplacado esta oferta dos teus servos e de toda a tua família. Nós, teus servos, como ainda o teu povo santo, oferecemos a tua excelsa majestade os dons e dádivas que tu mesmo nos deste, a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada. Nem é de admirar que os fiéis sejam elevados a uma tal dignidade. Com a água do batismo, com efeito, os cristãos se tornam, a título comum, membros do corpo místico de Cristo sacerdote, e, por meio do caráter que se imprime nas suas almas, são delegados ao culto divino, participando, assim, de modo condizente ao próprio estado, do sacerdócio de Cristo. Na Igreja Católica, a razão humana iluminada pela fé sempre se esforçou por ter a maior consciência possível das coisas divinas, por isso é natural que também o povo cristão pergunte piamente em que sentido se diz no cânon do sacrifício eucarístico que também ele oferece. Para satisfazer esse pedoso desejo apraz nos tratar aqui do assunto com clareza e concisão. Há, acima de tudo, razões muito remotas, frequentemente acontece que os fiéis, assistindo aos sagrados ritos, urnam alternadamente as suas orações às orações do sacerdote, alguma vez, ainda, acontece. Isto antigamente se verificava com maior frequência. Que ofereçam a ministro do altar o pão e o vinho para que o se tornem corpo e sangue de Cristo, e, enfim, porque, com as esmolas, fazem com que o sacerdote ofereça por eles a vítima divina. Mas há ainda uma razão mais profunda para que se possa dizer que todos os cristãos e especialmente aqueles que assistem ao altar realizem a oferta. Para não darem sejo a erros perigosos neste importantíssimo argumento, é necessário precisar com exatidão o significado do termo oferta. A imolação incruenta por meio da qual, depois que foram pronunciadas as palavras da consagração, Cristo está presente no altar no estado de vítima, é realizada só pelo sacerdote enquanto representa a pessoa de Cristo e não enquanto representa a pessoa dos fiéis. O sacerdote apresenta a Deus Pai como oblação à glória da S. S. Trindade para o bem de todas as almas. Dessa oblação propriamente dita os fiéis participam do modo que lhes é possível e por um duplo motivo, porque oferecem o sacrifício não somente pelas mãos do sacerdote, mas, de certo modo ainda, junto com ele, e ainda porque com essa participação também a oferta feita pelo povo pertence ao culto litúrgico. Que os fiéis oferecem o sacrifício por meio do sacerdote, é claro, pois o ministro do altar de Deus para isso designado, não se afirma que os membros da Igreja, de maneira idêntica a do próprio sacerdote realizam o rito litúrgico visível. O que pertence somente ao ministro de Deus para isso designado, não se afirma que os membros da Igreja de maneira idêntica a do próprio sacerdote realizam o rito litúrgico visível. O que pertence somente ao ministro de Deus para isso designado, mas sim que une os seus votos de louvor, de impetração, de expiação e a sua ação de graças à intenção do sacerdote, aliás do próprio sumo pontífice, a fim de que sejam apresentados a Deus Pai na própria oblação da vítima, embora com o rito externo do sacerdote. É necessário, com efeito, que o rito externo do sacrifício manifeste, por sua natureza, o culto interno, ora, o sacrifício da nova lei significa aquele obsequio supremo com o qual o próprio principal ofertante, que é Cristo, e com ele e por ele todos os seus membros místicos, honram devidamente a Deus. Com grande alegria da alma fomos informados de que essa doutrina, especialmente nos últimos tempos, pelo intenso estudo da disciplina litúrgica da parte de muitos, foi posta em sua luz, mas não podemos deixar de deplorar vivamente os exageros e os desvios da verdade, que não concordam com os genuínos preceitos da Igreja. Alguns, com efeito, reprovam de todo as missas que se celebram privadamente sem a assistência do povo, como se se desviassem da forma primitiva do sacrifício, nem falta quem afirme que os sacerdotes não possam oferecer a divina vítima ao mesmo tempo em muitos altares, porque desse modo dissociam a comunidade e põem em perigo a unidade, também não falta quem chegue ao ponto de crer necessária a confirmação e a ratificação do sacrifício por parte do povo, para que possa ter sua força e eficácia. Erroneamente, nesse caso, se faz apelo à índole social do sacrifício eucarístico. Toda vez, com efeito, que o sacerdote repete o que fez o Divino Redentor na Última Ceia, o sacrifício é realmente consumado e tem sempre e em qualquer lugar necessariamente por sua intrínseca natureza, uma função pública e social, enquanto o ofertante age em nome de Cristo e dos cristãos, dos quais o Divino Redentor é cabeça, e oferece a Deus pela Santa Igreja Católica e pelos vivos e defuntos. E isso se verifica certamente, quer assistam os fiéis — e desejamos e recomendamos que estejam presentes numerosíssimos e fervorosíssimos — quer não assistam, não sendo de nenhum modo requerido que o povo ratifique o que faz o sagrado ministro. Se, pois, daquilo que foi dito resulta claramente que o santo sacrifício da Missa é oferecido validamente em nome de Cristo e da Igreja, nem fica privado dos seus frutos sociais, mesmo quando celebrado sem a assistência de nenhum acólito todavia, pela dignidade deste mistério, da Igreja Católica. Então, queremos e insistimos, como sempre quis a Madre Igreja, que nenhum sacerdote se aproxime do altar sem ter quem o ajude e lhe responda, como prescreve o Kahn 813. 2. Os fés oferecem também a si mesmos como vítimas? Para que, pois, a oblação, com a qual nestes sacrifícios os fiéis oferecem a vítima divina ao Pai Celeste, tem o seu efeito pleno, riquece ainda outra coisa, é necessário que eles se imulem a si mesmos como vítimas. 2. Essa imolação não se limita somente ao sacrifício litúrgico. Quer, com efeito, o príncipe dos Apóstolos que pelo fato mesmo de sermos edificados como pedras vivas sobre Cristo, possamos como sacerdócio santo, oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E Paulo Apóstolo, sem nenhuma distinção de tempo, exorta os cristãos com as seguintes palavras, Eu vos conjuro, ó irmãos, que ofereçais os vossos corpos como vítima viva, santa, agradável a Deus, como vosso culto racional. Mas quando, sobretudo, os fés participam da ação litúrgica com toda piedade e atenção que se pode verdadeiramente dizer deles, dos quais te é conhecida a fé e a devoção, não é possível que a fé de cada um deles não se torne mais alegremente operante por meio da caridade, nem se revigure e brilhe a piedade e não se consagrem todos à conquista da glória divina, desejando com a dor tornarem-se intimamente semelhantes a Jesus Cristo que sofreu acerbas dores, oferecendo-se ao sumo sacerdote por meio dele como hóstia espiritual. Isso ensinam ainda as exortações que o bispo endereça em nome da Igreja aos ministros sagrados no dia da sua ordenação, compenetrai-vos daquilo que fazeis, imitai o que tratais, de modo que, ao celebrardes o mistério da morte do Senhor, procureis mortificar os vossos membros de seus vícios e da concupiscência. E quase do mesmo modo nos livros litúrgicos são exortados os cristãos que se aproximam do altar a participarem dos sagrados mistérios, esteja sobre — este altar oculto da inocência, nele se molha a soberba, nele se apaga a ira, se dibelha a luxúria e toda a concupiscência, ofereça-se ao invés de rolas o sacrifício da castidade e em lugar de pombas o sacrifício da inocência. Assistindo, pois, ao altar, devemos transformar a nossa alma de modo que se apague radicalmente todo o pecado que está nela, e com toda diligência se restaure e reforce tudo aquilo que, mediante Cristo, dá vida sobrenatural, e assim nos tornemos, junto com a hóstia imaculada, uma vítima agradável a Deus Pai. A Igreja se esforça com os preceitos da Sagrada Liturgia por levar a efeito, da maneira mais perfeita, este santíssimo propósito. A isso visam não somente as leituras, as homilhas e as outras exortações dos ministros sagrados, e todo o ciclo dos mistérios que nos são recordados durante o ano, mas também as vestes, os ritos sagrados e seu aparato exterior que tem por fim fazer pensar na majestade de tão grande sacrifício, excitar a mente dos fiéis, por meio dos sinais visíveis de piedade e de religião, a contemplação das altíssimas coisas encerradas neste sacrifício. Todos os elementos da liturgia tendem, pois, a reproduzir em nossa alma a imagem do Divino Redentor através do mistério da cruz, segundo a palavra do apóstolo das gentes, estou cravado com Cristo na cruz e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por isso nos tornamos óssea junto com Cristo para a maior glória do Pai. A isso, pois, devem dirigir e levar a sua alma aos fés que oferecem à vítima divina no sacrifício eucarístico. Se, com efeito, como escreve Santo Agostinho, sobre a mesa do Senhor é posto o nosso mistério, isto é, o próprio Cristo o Senhor, enquanto a cabeça é símbolo daquela união em virtude da qual somos o corpo de Cristo, e membros do seu corpo. Se São Roberto Belarmino ensina, segundo o pensamento do doutor de Hipona, que no sacrifício do altar está significado o sacrifício geral com o qual todo o corpo místico de Cristo, isto é, toda cidade redimida, é oferecida a Deus por meio de Cristo o grão sacerdote. Nada se pode encontrar de mais reto e de mais justo que nos imolarmos ao Eterno Pai, nós todos, com nossa cabeça, que sofreu por nós. No sacramento do altar, segundo o mesmo Agostinho, torna-se patente a Igreja que no sacrifício que oferece, ela mesma é oferecida. Considerem, pois, os fiéis a que dignidade os eleva a sagrada água do batismo? e não se contentem em participar do sacrifício eucarístico com a intenção geral que convém aos membros de Cristo e filhos da Igreja, mas livre e intimamente unidos ao sumo sacerdote e ao seu ministro na terra, segundo o espírito da sagrada liturgia, se unam a ele de modo particular no momento da consagração da hóstia divina, e a ofereçam junto com ele quando são pronunciadas aquelas solenas palavras por ele, com ele, nele, a ti, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. A essas palavras o povo responde, Amém. Nem se esqueçam os cristãos de oferecer-se, com a divina cabeça crucificada, a si mesmos e as suas preocupações, angústias, dores, misérias e necessidades. 3. OS MEIOS DE PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS FIÉS São, pois, dignos de louvor àqueles que, com o fim de tornar mais fácil e frutuosa ao povo cristão a participação no sacrifício eucarístico, se esforçam em colocar oportunamente nas mãos do povo missal romano de modo que os fiéis, unidos ao sacerdote, orem com ele, com as suas próprias palavras e com os mesmos sentimentos da Igreja, como também os que visam a fazer da liturgia, ainda que externamente, uma ação sagrada, na qual tem parte de fato todos os assistentes. Isso pode acontecer de vários modos, quando todo o povo, segundo as normas rituais, responde disciplinadamente às palavras do sacerdote ou executa cânticos correspondentes às várias partes do sacrifício, ou faz uma e outra coisa, ou, enfim, quando, na missa solene, responde alternadamente às orações dos ministros de Jesus Cristo e se associa ao canto litúrgico. Todavia, essas maneiras de participar dos sacrifícios são para louvar e aconselhar, quando obedecem escrupulosamente aos preceitos da Igreja e às normas dos sagrados ritos. São ordenadas sobretudo para alimentar e fomentar a piedade dos cristãos e a sua íntima união com Cristo e com o seu ministro visível e estimular aqueles sentimentos e aquelas disposições interiores com as quais é necessário que a nossa alma se assemelhe ao sumo sacerdote do Novo Testamento. Não obstante, se bem que isto demonstre no modo exterior, que o sacrifício por sua natureza, enquanto é realizado pelo mediador de Deus e dos homens, deve ser considerado obra de todo corpo místico de Cristo, não são porém necessárias para constituir-lhe o caráter público e comum. Além disso, a missa dialogada não pode substituir a missa solene, a qual, ainda que celebrada na presença apenas dos ministros, goza de uma particular dignidade pela majestade dos ritos e aparato das cerimônias, se bem que o seu esplendor e solenidade muito guia em si, como prefere a Igreja, o povo numeroso e devoto a ela assistir. Deve-se ainda observar que estão fora da verdade e do caminho da reta razão os que, arrastados por falsas opiniões, tanto valor atribuem a todas essas circunstâncias que não duvidam asseverar que, omitindo-as, a ação sagrada não pode alcançar o fim prefixado. Não poucos fiéis, com efeito, são incapazes de usar o missal romano ainda quando escrito em língua vulgar, nem todos são capazes de compreender corretamente, como convêm, os ritos e as cerimônias litúrgicas. A inteligência, o caráter e a índole dos homens são tão vários e dissemelhantes que nem todos podem igualmente impressionar-se e serem guiados pelas orações, pelos cantos ou pelas ações sagradas feitas em comum. Além disso, as necessidades e as disposições das almas não são iguais em todos, nem ficam sempre as mesmas em cada um. Quem, pois, poderá dizer, levado por tal preconceito, que tanto os cristãos não podem participar do sacrifício eucarístico e aproveitar-lhe os benefícios. Certamente que o podem fazer de outra maneira, e para alguns mais fácil, por exemplo, meditando piamente os mistérios de Jesus Cristo ou fazendo exercícios de piedade e outras orações que, embora na forma difiram dos sagrados ritos, a eles todavia correspondem pela sua natureza. Por isso vos exortamos, veneráveis irmãos, a que na vossa diocese ou jurisdição eclesiástica reguleis e ordeneis o modo mais adequado mediante o qual o povo consiga participar da ação litúrgica segundo as normas estabelecidas no missal romano e segundo os preceitos da Sagrada Congregação dos Ritos e do Código de Direito Canônico. Faça-se, pois, tudo com a necessária ordem e decoro, nem seja permitido a ninguém, ainda que sacerdote, usar os sagrados edifícios para experimentações arbitrárias. A esse propósito desejamos ainda, como já existe para a arte e a música sacra, também se constitua nas dioceses, uma comissão para promover o apostolado litúrgico, a fim de que, sob o vosso vigilante cuidado, tudo se faça diligentemente segundo as prescrições da Sé Apostólica. Nas comunidades religiosas observe-se cuidadosamente tudo o que as próprias Constituições estabeleceram nesta matéria, e não se introduzam novidades que não tenham sido primeiro aprovadas pelos superiores. Na realidade, ainda que possam ser várias às circunstâncias exteriores da participação do povo no sacrifício eucarístico e nas outras ações litúrgicas, sempre deve procurar-se com todo o cuidado que as almas dos assistentes se unam ao Divino Redentor com os mais estreitos laços possíveis e que a sua vida se enriqueça de santidade sempre maior e cresça todo dia a glória do Pai Celeste. CAPÍTULO 3. A COMUNHÃO EUCARÍSTICA O augusto sacrifício do altar conclui-se com a comunhão do Divino Banquete. Mas, como todos sabem, para haver integridade do sacrifício, somente é exigido que o sacerdote se nutra do Alimento Celeste e não que o povo — coisa aliás sumamente desejável — participe da Santa Comunhão. Agrada-nos a esse propósito repetir as considerações de nosso predecessor Bento XIV, sobre as definições do Concílio de Trento, em primeiro lugar. Devemos dizer que a nenhum fiel pode vir à mente que as missas privadas, nas quais apenas o sacerdote comunga, percam por isso o valor do verdadeiro, perfeito e íntegro sacrifício instituído por Cristo Senhor e devam, portanto, ser consideradas ilícitas. Nem os fiéis ignoram — pelo menos podem ser facilmente instruídos — que o sacrosanto Concílio de Trento, fundando-se na doutrina guardada na ininterrupta tradição da Igreja, condenou a nova e falsa doutrina de Lutero, contraria esta. Quem disser que as missas nas quais só o sacerdote comunga sacramentalmente são ilícitas, e por isso devam ser abolidas, seja anátema. — Afastam-se, pois, do caminho da verdade os que recusam celebrar, se o povo cristão não se aproximar da mesa divina, e ainda mais se afastam os que, para sustentar a absoluta necessidade de que os fiéis se nutram do banquete eucarístico juntamente com o sacerdote, afirmam capciosamente que não se trata somente de um sacrifício, mas de sacrifício e banquete de união fraterna, e fazem da Santa Comunhão em comum quase o ápice de toda celebração. Deve-se ainda uma vez notar que o sacrifício eucarístico consiste essencialmente na imolação incruenta da vítima divina, imolação que é omisticamente manifestada pela separação das sagradas espécies e pela sua oblação feita ao Pai Eterno. A Santa Comunhão pertence à integridade do sacrifício, e à participação nele por meio da recepção do augusto sacramento, e enquanto é absolutamente necessário ao ministro sacrificador, aos fiéis é vivamente recomendável. Como, porém, a Igreja, enquanto mestra de verdade, se esforça com todo o cuidado por guardar a integridade da fé católica, assim, enquanto mãe solicita de seus filhos exortos instantaneamente a participarem com avidez e frequência deste máximo benefício da nossa religião. Deseja antes de tudo, que os cristãos, especialmente quando não possam facilmente receber de fato o alimento eucarístico, o recebam ao menos em desejo, de sorte que se unam ele com fé viva, com ânimo reverentemente humilde e confiante na vontade do Redentor divino e com o amor mais ardente. Mas isso não lhe basta. Já que, como acima dissemos, podemos participar do sacrifício também pela comunhão sacramental, por meio do banquete do pão dos anjos, a Madre Igreja, para que mais eficazmente possamos sentir em nós continuamente o fruto da redenção — repete a todos os seus filhos o convite de Cristo Senhor, tomai e comei — faze isto em minha memória. Nesse propósito o Concílio de Trento, fazendo eco aos desejos de Jesus Cristo e de Sua Esposa Imaculada, insta por que em todas as missas os fiéis presentes participem não só espiritualmente, mas ainda sacramentalmente da Eucaristia, para que lhes venha mais abundante o fruto deste sacrifício. Aliás, para melhor e mais claramente manifestar-se a participação dos fiéis no sacrifício divino por meio da comunhão eucarística, o nosso imortal predecessor Bento XIV, louva a devoção daqueles que, não só desejam nutrir-se do alimento celeste durante a assistência ao sacrifício, mas preferem alimentar-se com hostes consagradas no mesmo sacrifício, se bem que, como ele declara, participemos verdadeiro e realmente do sacrifício, mesmo quando se trate de pão eucarístico devidamente consagrado antes. Assim, com efeito, escreve, embora participem do mesmo sacrifício não só aqueles aos quais o sacerdote celebrante da parte da vítima por ele oferecida na mesma missa, mas também aqueles aos quais o sacerdote dá à Eucaristia que o se costuma conservar, nem por isso a Igreja proibiu no passado, ou proíbe atualmente, que o sacerdote satisfaça a devoção e ao justo pedido daqueles que assistem à missa e pedem para participar do mesmo sacrifício, também por eles oferecido na maneira que lhes é apropriada. Antes aprova e deseja que assim se faça e reprovaria os sacerdotes que, por sua culpa ou negligência privassem os fiéis desta participação. Queira, pois, Deus que todos, espontânea e livremente, correspondam a esses solícitos convites da Igreja, queira Deus que os fiéis, mesmo todos os dias se o puderem, participem não só espiritualmente do sacrifício divino, mas ainda da comunhão do Augusto Sacramento, recebendo o corpo de Jesus Cristo, oferecido por todos ao Pai Eterno. Estimulai, veneráveis irmãos, nas almas confiadas aos vossos cuidados, apaixonado e insaciável fome de Jesus Cristo, vosso ensinamento serque os altares de crianças e de jovens que ofereçam ao Redentor Divino a sua inocência e o seu entusiasmo. Aproximem-se frequentemente os cônjuges para que, nutridos na Sagrada Mesa e graças a ela, possam educar-se os cônjuges no Espírito e na caridade de Jesus Cristo a prole que lhes foi confiada, sejam convidados os operários para que possam receber o alimento eficaz e indefectível que lhes restaura as forças e prepara às suas fadigas a recompensa eterna no Céu, aproximai enfim os homens de todas as classes e cumpri-lhes a entrar. Porque este é o pão da vida do qual todos têm necessidade. A Igreja de Jesus Cristo só dispõe desse pão para saciar as aspirações e os desejos das nossas almas, para uni-las intimamente a Jesus Cristo, a fim de, por Ele, se tornarem um só corpo — e confratenizar enquanto se sentam à mesma mesa para tomar o remédio da imortalidade — com a fração do pão único. É assás oportuno, ainda — o que aliás é estabelecido pela liturgia — que o povo compareça à Santa Comunhão depois que o sacerdote tomou no altar o alimento divino, e, como já dissemos, são para louvar aqueles que, assistindo à missa, recebem as hostes consagradas no mesmo sacrifício, verificando se destarte que quantos, participando deste altar, hajamos recebido o sacrossanto Corpo e Sangue de Teu Filho, sejamos cumulados de toda a graça e bênção celeste. Todavia, não faltam nem são raras as causas pelas quais se deva distribuir o pão eucarístico, antes ou depois do sacrifício, como também que se comungue com hóstias anteriormente consagradas, embora se distribua a comunhão em seguida do sacerdote. Mesmo nesses casos — como aliás já advertimos antes — o povo participa regularmente do sacrifício eucarístico e pode frequentemente, com maior facilidade, aproximar-se da mesa de vida eterna. Se a Igreja com maternal condescendência se esforça por vir ao encontro das necessidades espirituais dos seus filhos, estes, contudo, de sua parte, não devem facilmente desdenhar o que a Sagrada Liturgia aconselha e, sempre que não haja motivo plausível em contrário, devem fazer tudo o que mais claramente manifesta no altar à viva Unidade do Corpo Místico. Fim da Sagrada Ação, regulada pelas normas litúrgicas particulares, não dispensa a ação de graças de quem saboreou o alimento celeste. É, aliás muito conveniente que, recebido o alimento eucarístico e terminados os ritos públicos, se recolha e, intimamente unido com o Divino Mestre, se entretenha com ele tanto quanto as circunstâncias lhe o permitam, em docíssimo e salutar colóquio. Afastam-se, pois, do reto caminho da verdade àqueles que, baseando-se nas palavras mais que no sentido, afirmam e ensinam que, terminada a missa, não se deve prolongar a ação de graças, não só porque o sacrifício do altar é por natureza uma ação de graças mas ainda porque isso pertence à piedade privada, pessoal e não ao bem da comunidade. Pelo contrário, a própria natureza do sacramento requer do cristão que o recebe, que se locuplete com abundantes frutos de santidade. Certamente a pública assembléia da comunidade está dissolvida, mas é necessário que os indivíduos unidos com Cristo não interrompam na sua alma o cântico de louvor, agradecendo sempre tudo em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo a Deus e Pai. A isso nos exorta ainda a própria liturgia do sacrifício eucarístico, quando nos manda rezar com estas palavras, concede, nós te pedimos, render-te contínuas graças — e não cessar jamais de louvar-te. Se se deve, pois, sempre agradecer a Deus e jamais cessar de louvá-Lo, quem ousaria repreender e desaprovar a Igreja que aconselha aos seus sacerdotes — e aos fiéis entreterem-se ao menos um pouco de tempo depois da comunhão em colóquio com o Divino Redentor, e que inseriu nos livros litúrgicos oportunas orações enriquecidas de indulgências com as quais os sagrados ministros se possam convenientemente preparar antes de celebrar e de comungar e, acabada a Santa Missa, manifestar a Deus a sua ação de graças. A sagrada liturgia, longe de sufocar os íntimos sentimentos particulares dos cristãos, os facilita e estimula que sejam assimilados a Jesus Cristo e por meio dEle dirigidos ao Pai, portanto ela mesma exige que aquele que se aproxima da mesa eucarística agradeça devidamente a Deus. O Divino Redentor comprasse em ouvir as nossas orações, falar conosco de coração aberto e oferecer-nos refúgio no seu coração ardente. Esses atos próprios dos indivíduos são absolutamente necessários para aproveitar-nos mais abundantemente de todos os sobrenaturais tesouros de que a rica Eucaristia e para transmiti-los aos outros segundo as nossas possibilidades, a fim de que Cristo Senhor consiga em todas as almas a plenitude de sua virtude. Porque, pois, veneráveis irmãos, não louvaremos aqueles que, recebido o alimento eucarístico, ainda depois que se dissolveu oficialmente a assembléia cristã, se demoram em íntima familiaridade com o Divino Redentor, não só para tratar docemente com Ele, mas ainda para agradecê-Lo, louvá-Lo e especialmente para pedir-Lhe ajuda, e, assim, afastar de sua alma tudo quanto possa diminuir a eficácia do sacramento, ao passo que se aproveita de tudo o que logra favorecer a atualíssima ação de Jesus. Antes, nós os exortamos a fazê-Lo, de modo particular, quer traduzindo na prática os propósitos concebidos e exercitando as virtudes cristãs, quer adaptando as próprias necessidades das virtudes quanto tenho recebido com real liberalidade. Falava de veras segundo os preceitos e espírito da liturgia o autor do Aureo Livrinho A Imitação de Cristo. Quando aconselhava quem tivesse comungado, recolhe-te em segredo e goze de teu Deus para que possuas Aquele que o mundo inteiro não poderá tirar-te. Assim, pois, intimamente unidos a Cristo, procuremos todos mergulhar em Sua Santíssima Alma e unir-nos com Ele para participar dos atos de adoração com os quais Ele oferece à Trindade Augusta a homenagem mais grata e aceita, aos atos de louvor e de ação de graças que Ele oferece ao Pai Eterno e a que faz eco-cântico do Céu e da Terra, bendigam ao Senhor todas as suas obras. Participando dos atos, imploremos a ajuda celeste no momento mais oportuno para pedir e obter socorro em nome de Cristo — mas, sobretudo, ofereçamo-nos e molemo-nos como vítimas clamando. O Divino Redentor repete incessantemente o seu insistente convite, permanece em mim. Por meio do sacramento da Eucaristia, Cristo fica em nós e nós ficamos em Cristo, e como Cristo, permanecendo em nós, vive e opera, assim é necessário que nós, permanecendo em Cristo, por Ele vivamos e operemos. CAPÍTULO 4. ADORAÇÃO DA EUCARISTIA Comência a enferma da Igreja em Cristo, porém? A vida contém o alimento eucarístico, como todos sabem, verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue junto com a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de admirar, pois, se a Igreja, desde as origens adorou o Corpo de Cristo sob as espécies eucarísticas, como se vê dos ritos mesmos do augusto sacrifício, com os quais se prescreve aos sagrados ministros que adorem o Santíssimo Sacramento com genuflexões e inclinações profundas. Os sagrados concílios ensinam que, desde o início de sua vida, foi transmitido à Igreja que se deve honrar com uma única adoração o Verbo Deus encarnado e a sua própria carne. E Santo Agostinho afirma, ninguém come esta carne sem tê-la primeiro adorado. Acrescentando que não só não pecamos adorando, antes pecamos não adorando. Desses princípios doutrinários nasceu e se foi pouco a pouco desenvolvendo o culto eucarístico da adoração, distinto do santo sacrifício. A conservação das sagradas espécies para os enfermos e para todos os que viessem a encontrar-se em perigo de morte, introduziu o louvável uso de adorar este alimento celeste conservado nas Igrejas. Esse culto de adoração tem um válido e sólido motivo. A Eucaristia, de fato, é sacrifício e é, também, sacramento, e difere dos outros sacramentos enquanto não só produz a graça, mas ainda contém de modo permanente o próprio autor da graça. Quando, por isso, a Igreja nos manda adorar a Cristo sob os véus eucarísticos e suplicar-lhe os dons sobrenaturais e terrenos de que temos sempre necessidade, manifesta a fé viva com a qual crê e presente sob aqueles véus do seu Esposo Divino, manifesta-lhe o seu reconhecimento e goza da sua íntima familiaridade. Nesse culto, a Igreja, no decurso dos tempos, introduziu várias formas cada dia certamente mais belas e salutares, como, por exemplo, devotas e mesmo cotidianas visitas ao Divino Tabernáculo, benção do Santíssimo Sacramento, procissões solenas por vilas e cidades, especialmente por ocasião dos congressos eucarísticos, e a adoração do Augusto Sacramento publicamente exposto, as quais algumas vezes duram pouco e outras vezes se prolongam por horas inteiras e até, por quarenta horas, em alguns lugares são estabelecidas durante o ano todo, por turnos, em cada Igreja, em outros lugares se continuam de dia e de noite ao cuidado de comunidades religiosas e nelas freqüentemente tomam parte também os fiéis. Esses exercícios de devoção contribuíram de modo admirável para a fé e a vida sobrenatural da Igreja militante na terra, a qual, assim fazendo, se torna, de certo modo, eco da Igreja triunfante que eternamente canta o hino de louvor a Deus e ao Cordeiro que foi imulado. Por isso, a Igreja não só aprovou mas fez seus e confirmou com a sua autoridade estes exercícios devotos propagados em toda parte no correr dos séculos. Eles fluem do espírito da Sagrada Liturgia, e por isso, desde que sejam cumpridos com o decoro, a fé e a devoção requeridas pelos sagrados ritos e pelas prescrições da Igreja, certamente ajudam muitíssimo a viver a vida litúrgica. Nem se diga que tal culto eucarístico provoca uma errônea confusão entre o Cristo histórico, como dizem, que viveu na terra, o Cristo presente no augusto sacramento do altar, e o Cristo triunfante no Céu e dispensador de graças, deve-se, pelo contrário, afirmar que, desse modo, os fiéis testemunham e manifestam solenemente a fé da Igreja, com a qual se crê que um idêntico é o Verbo de Deus e o Filho de Maria Virgem, que sofreu na cruz, que está presente e oculto na Eucaristia, e que reina no Céu. Assim afirma São João Crisóstomo, quando vês a ti, apresentado o corpo de Cristo, dize a ti mesmo, por este corpo não sou mais terra e pó, não mais escravo, porém livre, por isso, espero alcançar o Céu e os bens que aí se encontram, a vida imortal, a herança dos anjos, a companhia de Cristo, este corpo transpassado pelos cravos, dilacerado pelos açoites, não foi presa da morte. Este é aquele corpo que foi ensanguentado, transpassado pela lança, do qual brotaram duas fontes salutares, uma de sangue, outra de água. Este corpo foi-nos dado para o possuir e para o comer, e isso foi conseqüência de intenso amor. De modo particular, ademais, é muito de louvar-se o costume segundo o qual muitos exercícios de piedade entrados no uso do povo cristão, se encerram com o rito da benção eucarística. Nada melhor nem mais vantajoso que o gesto com o qual sacerdote, levantando ao Céu o pão dos anjos, em presença da multidão cristã ajoelhada, e movendo-o em forma de cruz, invoca o Paz celeste para que se digne envolver benignamente os olhos a seu Filho crucificado por nosso amor, e, graças a Ele, que quis ser nosso Redentor e Irmão, difunda por sua intervenção, os seus dons celestes sobre os remidos pelo sangue imaculado do Cordeiro. Procurai, pois, veneráveis irmãos, com a vossa habitual e grande diligência, que os templos edificados pela fé e pela piedade das gerações cristãs no decurso dos séculos como um pereno hino de glória a Deus onipotente e como digna habitação do nosso Redentor oculto sob as espécies eucarísticas, sejam o mais possível abertos aos sempre mais numerosos os fiéis, para que eles, recolhidos aos pés de nosso Salvador, ouçam o seu dulcíssimo convite, vinde a mim, vós todos que estais atribulados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os templos sejam em verdade a casa de Deus, na qual quem entra para pedir favores se alegre de tudo conseguir — e alcance a consolação celeste. Somente assim poderá acontecer que toda a família humana se pacifique na ordem e, com inteligência e coração concordes, cante o hino da esperança e do amor, Bom Pastor, Pão verdadeiro — ó Jesus, compadece-te de nós — apacenta-nos, guarda-nos — faze-nos contemplar a felicidade na terra dos vivos. 3ª Parte. O OFICIO DIVINO E O ANO LITÚRGICO CAPÍTULO, PRIMEIRO. O OFICIO DIVINO O ideal da vida cristão consiste em se unir cada um intimamente a Deus. Por isso, o culto que a Igreja rende ao Eterno e que se sintetiza no sacrifício eucarístico e no uso dos sacramentos é ordenado e disposto, de modo que, com o ofício divino, se estenda a todas as horas do dia, às semanas, a todo o curso do ano, a todos os tempos e a todas as condições da vida humana. 4ª Tendo o Divino Mestre recomendado, é necessário rezar sempre, sem esmorecer. A Igreja, obedecendo fielmente a essa recomendação, não cessa de rezar e exortar-nos com a póstura das gentes, por seu intermédio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor. A oração pública e coletiva endereçada a Deus por todos juntos, realizava-se na antiguidade somente em certos dias e outros momentos do dia. Contudo rezava-se não só nas reuniões públicas, mas ainda nas casas particulares e, às vezes, com os vizinhos e amigos. Bem cedo, porém, nas várias partes da cristandade, introduziu-se o uso de reservar à oração tempos particulares, por exemplo, a última hora do dia, quando o sol se esconde e se acende o lampadário, ou a primeira hora, quando termina a noite, isto é, depois do canto do galo e ao surgir do sol. Outros momentos do dia são indicados como mais próprios para a oração pela Sagrada da Escritura, pelo costume tradicional hebraico e práticas cotidianas. Segundo os atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo reuniam-se para orar na terceira hora, quando ficaram todos repletos do Espírito Santo. O príncipe dos Apóstolos, antes de tomar alimento, subiu à parte superior da casa para rizar por volta da hora à sexta. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. E Paulo e Silas louvavam a Deus à meia-noite. Essas várias orações especialmente por iniciativa e obra dos monges e dos ascetas, aperfeiçoaram-se cada dia a mais, e pouco a pouco foram introduzidas no uso da Sagrada Liturgia por autoridade da Igreja. O ofício divino é, pois, a oração do corpo místico de Cristo, dedicada a Deus em nome de todos os cristãos e em seu benefício, feita pelos sacerdotes, por outros ministros da Igreja e pelos religiosos delegados da própria Igreja para isso. Qual deva ser o caráter e eficácia desse louvor divino, deduz-se das palavras que a Igreja sugere dizer antes de iniciar-se a oração do ofício, prescrevendo que sejam recitadas dignas, atentas e devotamente. Assumindo a natureza humana, o Verbo de Deus introduziu no exílio terreno o hino que se canta no Céu por toda a eternidade. Une a si toda a comunidade humana e a associa no canto o destino de louvores. Confessemos com humildade que não sabemos o que devemos convenientemente pedir, mas o próprio Espírito reza por nós com gemidos inenarráveis. E ainda Cristo, por meio do Seu Espírito, invoca em nós o Pai. Deus não poderia fazer aos homens um dom maior. Reza por nós como nosso sacerdote, reza em nós como nossa cabeça, invocado por nós como nosso Deus. Reconheçamos, pois, as nossas vozes nele e a sua voz em nós. Rezamos a ele como a Deus, ele reza como o servo, lá o Criador, aqui um ser criado, Cristo, enquanto, sem sofrer mudança, tomou uma natureza mutável, fazendo de nós um só homem com ele, cabeça e corpo. A excelsa dignidade dessa oração da Igreja deve corresponder à intensa devoção da nossa alma e, visto que a voz do orante repete os poemas escritos por inspiração do Espírito Santo, que proclamam e exaltam a perfeitíssima grandeza de Deus, e ainda é necessário que a essa voz se junte o movimento interior do nosso espírito para fazer nossos aqueles mesmos sentimentos com os quais nos elevamos ao Céu, adoramos a Santíssima Trindade e Lhe rendemos os devidos louvores e ações de graças, devemos samudiar de modo que a nossa mente concorde com a nossa voz. Não se trata, pois, de uma recitação somente, ou de um canto que, embora perfeitíssimo segundo as leis da arte musical e as normas dos sagrados ritos, chega apenas ao ouvido, mas sobretudo de uma elevação da nossa mente e da nossa alma a Deus para que nos consagremos, nós e todas as nossas ações, a Ele, unidos com Jesus Cristo. Diz-se depende certamente, em não pequena parte, a eficácia das orações, as quais, se não se dirigem ao próprio verbo feito homem, concluem com estas palavras, por Nosso Senhor Jesus Cristo que, mediador entre nós e Deus, mostra ao Paz Celeste os seus estigmas gloriosos, sempre viva para interceder por nós. Os salmos, como todos sabem, constituem parte principal do ofício divino. Eles abrangem todo o curso do dia e lhe dão um contato e um ornamento de santidade. Caçadorio disse belamente a propósito dos salmos distribuídos no ofício divino do seu tempo, eles, com júbilo matutino nos tornam favorável o dia que está para começar, santificam a primeira hora do dia, consagram a terceira hora, alegram a sexta na fração do pão, assinalam, a nona, o fim do jejum, concluem o término do dia e impedem o nosso espírito de os salmos. Eles lembram as verdades reveladas por Deus ao povo eleito, às vezes terríveis, às vezes impregnadas de suavíssima doçura, repetem e acendem a esperança no libertador prometido que outrora era animada com o canto em torno da lareira doméstica e na própria majestade do templo. Põe-me em maravilhosa luz a profetizada glória de Jesus Cristo e o seu sumo e eterno poder, a sua vinda e o seu aniquilamento neste exílio terreno, a sua dignidade real e o seu poder sacerdotal, as suas benéficas fadigas e o seu sangue derramado pela nossa redenção. Exprimem igualmente a alegria das nossas almas, a tristeza, a esperança, o temor, a correspondência do amor e o abandono a Deus qual mística ascensão para os divinos tabernáculos. O salmo é a bênção do povo, o louvor de Deus, o elogio do povo, o aplauso de todos, a linguagem geral, a voz da Igreja, a harmoniosa confissão de fé, o pleno devotamento à autoridade, a alegria da liberdade, o grito de entusiasmo, o eco da alegria. Na antiguidade, a assistência dos fiéis a essas orações do ofício era maior, mas gradativamente diminuiu como dissemos, e como acabamos de dizer, a sua recitação atualmente é reservada ao clero e aos religiosos. Em rigor de lei, nada é prescrito aos leigos nesta matéria, mas é muito de desejar que eles tomem parte ativa no canto ou na recitação do ofício de vésperas nos dias festivos, na própria paróquia. Recomendamos vivamente, veneráveis irmãos, a vós e aos vossos fés que não cesse este que produz o hábito e que, se possível, se põe em vigor onde tiver desaparecido. Isso acontecerá certamente com frutos salutares se as vésperas forem cantadas não só digna e decorosamente mas de maneira que nutra suavemente de vários modos a piedade dos fiéis. Seja sagrada a observância dos dias festivos que devem ser dedicados e consagrados a Deus de modo particular, e, sobretudo, do domingo, que os apóstolos, instruídos pelo Espírito Santo, substituíram ao sábado. Se foi ordenado aos judeus, trabalhareis durante seis dias, no sétimo dia que é sábado, repouso santo do Senhor, quem trabalhar neste dia será condenado à morte. Como não terão a morte espiritual aqueles cristãos que fazem obra servil nos dias festivos e durante o repouso festivo não se dedicam à piedade nem à religião, mas se abandonam demasiadamente aos atrativos deste século. O domingo e os dias festivos devem ser consagrados ao culto divino com o qual se adora a Deus e a alma se nutre do alimento celeste, e se bem que a Igreja prescreva somente que os fiéis todos devam abster-se do trabalho servil e devam assistir ao sacrifício eucarístico, e não dê nenhum preceito para o culto vespertino, note-se que, além dos preceitos existem também suas insistentes recomendações e desejos, o que ainda mais é exigido pela necessidade que todos têm de tornar propício o Senhor para impetrar benefícios. Contrista-se profundamente nossa alma ao ver como em nossos tempos o povo cristão passa à tarde do dia festivo, enchem-se os lugares de espetáculos públicos e de jogos, enquanto as Igrejas são menos frequentadas do que converia. Mas é necessário, sem dúvida, que todos vão aos nossos templos para serem instruídos na verdade da fé católica, para cantar os louvores de Deus, para serem enriquecidos pelo sacerdote com a bênção eucarística e munidos do auxílio celeste contra a diversidade da vida presente. Procurem todos aprender as fórmulas que se cantam nas vésperas e penetrá-lhes o íntimo sentido, sob o influxo dessas orações experimentarão aquilo que Santo Agostinho afirmava de si mesmo, quanto chorei entre hinos e cânticos, vivamente comovido pelo canto suave da tua Igreja. Aquelas vozes ressoavam nos meus ouvidos, instilavam a verdade no meu coração, em mim ardiam sentimentos de devoção, e as lágrimas corriam, fazendo-me bem. CAPÍTULO, SEGUNDO CICLO DOS MISTÉRIOS DO ANO LITÚRGICO Durante todo o correr do ano a celebração do sacrifício eucarístico e o ofício divino de Jesus Cristo se desenvolvem sobretudo em torno da pessoa de Jesus Cristo e se organizam de modo tão harmonioso e adequado que faz dominar o nosso Salvador nos seus mistérios de humilhação, de redenção e de triunfo. Evocando esses mistérios de Jesus Cristo, a Sagrada Liturgia visa a fazer deles participar todos os crentes de modo que adivina a cabeça do corpo místico e viva da plenitude da sua santidade nos membros. Sejam as almas dos cristãos como altares nos quais se repetem e se reavivam as várias fases do sacrifício que o sumo sacerdote imola, isto é, as dores e as lágrimas que lavam e espiam os pecados, a oração dirigida a Deus que se eleva até o Céu, a própria imolação feita com ânimo pronto, generoso e solicito e, enfim, a íntima união com a qual nos abandonamos, nós em nossas coisas a Deus e nele repousamos sendo o essencial da religião imitar aquele que adoras. Conforme esses modos e motivos com os quais a liturgia propõe a nossa meditação em tempos fixos à vida de Jesus Cristo, a Igreja nos mostra os exemplos que devemos imitar e os tesouros de santidade que fazemos nossos, porque é necessário crer com a mente aquilo que se canta com a boca, e traduzir na prática dos costumes particulares e públicos o que se crê com a mente. Com efeito, no tempo do Advento, excita em nós a consciência dos pecados miseramente cometidos, e nos exorta a fim de que, refreando os desejos com a mortificação voluntária do corpo, nos recolhemos em pé a meditação e sejamos impelidos pelo desejo de voltar a Deus que, só Ele, pode com a sua graça libertar-nos da mancha dos pecados e dos males que nos afligem. Na ocorrência do Natal do Redentor parece quase reconduzir-nos à Gruta de Belém para que aí aprendamos que é absolutamente necessário nascer de novo e reformar-nos radicalmente, o que só é possível quando nos unirmos íntimo e vitalmente ao Verbo de Deus feito homem e nos tornemos participantes da sua divina natureza a qual fomos elevados. Com a solenidade da Epifania, recordando a vocação das gentes e a fé cristã, quer que agradeçamos cada dia ao Senhor por tão grande benefício, desejemos com grande fé a Deus vivo, compreendamos com devoção e profundamente as coisas sobrenaturais e amemos o silêncio e a meditação para poder facilmente compreender e conseguir os dons celestes. Nos dias da Septuagésima e da Quaresma, a Igreja, nossa Mãe, multiplica os seus cuidados para que diligência e cada qual por se compenetrar da sua miséria, ativamente se incite à emenda dos costumes, e deteste de modo particular os pecados, suprimindo-os com a oração e a penitência, já que a ácida oração e a penitência dos pecados cometidos nos obtém o auxílio divino sem o qual é inútil e estéreo toda a obra nossa. No tempo sagrado em que a liturgia nos propõe as atrozes dores de Jesus Cristo, a Igreja nos convida ao Calvário, a seguir as pegadas sanguinolentas do Divino Redentor a fim de que de bom grado carreguemos a cruz com Ele, tenhamos em nós os mesmos sentimentos de expiação e de propiciação e juntos morramos todos com Ele. Na solenidade pascal, que comemora o triunfo de Cristo, sente-se a nossa alma penetrada de íntima alegria, e devemos oportunamente pensar que também nós, junto com o Redentor, surgiremos, de uma vida fria e inerte para uma vida mais santa e fervorosa, a Deus oferecendo-nos todos, com generosidade e esquecendo-nos desta mísera terra para só aspirar ao Céu, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas supernas, aspirai as coisas do alto. No tempo de Pentecostes, finalmente, exorta nossa Igreja, com os seus preceitos e a sua obra, a oferecer-nos docilmente a ação do Espírito Santo, o qual quer ascender em nossos corações a divina caridade para progredirmos na virtude com maior empenho, e assim nos santificar, como são santos Cristo Senhor e o Seu Pai Celeste. Todo o ano litúrgico, assim, pode dizer-se um magnífico hino de louvor que a família cristã dirija ao Pai Celeste por meio de Jesus, seu eterno mediador, mas requer de nós ainda um cuidado diligente e bem ordenado para conhecer e louvar sempre mais o nosso Redentor, um esforço intenso e eficaz, um adistramento incansável para imitar os seus mistérios, entrar voluntariamente no caminho de suas dores, e participar, finalmente, de sua glória e eterna beatitude. De quanto foi exposto aparece claramente, veneráveis irmãos, quanto estejam longe do verdadeiro e genuíno conceito da liturgia escritores modernos, que, enganados por uma pretensa disciplina mística mais alta, ousam afirmar que não nos devemos concentrar no Cristo histórico mas no Cristo pneumático e glorificado. E não duvidam asseverar que na piedade dos fiéis se tenha verificado certa mudança, pela qual Cristo foi como que destronado com o apegamento de Cristo glorificado que vive e reina nos séculos dos séculos, assentado à direita do Pai, enquanto em seu lugar foi colocado o Cristo da vida terrena. Alguns, por isso, chegam ao ponto de querer tirar das igrejas as imagens do Divino Redentor que sofre na cruz. Mas essas falsas opiniões são de todo contrárias à sagrada doutrina tradicional. Crê em Cristo nascido na carne — diz Santo Agostinho — e chegarás a Cristo nascido de Deus, Deus de Deus. A Sagrada Liturgia, ademais, nos propõe todo Cristo, nos vários aspectos de sua vida, isto é, Cristo que é Verbo do Eterno Pai, que nasce da Virgem Mãe de Deus, que nos ensina na verdade, que cura os enfermos, que consola os aflitos, que sofre, que morre, que, enfim, ressurge triunfante da morte, que, reinando na glória do Céu, nos envia o Espírito Paráclito e vive sempre na sua Igreja, Jesus Cristo ontem e hoje, Ele por todos os séculos. E, além disso, não lhe apresenta somente como um exemplo a imitar mas ainda como um mestre a ouvir, um pastor a seguir, como mediador da nossa salvação, princípio da nossa santidade e cabeça mística de que somos membros, vivendo da sua própria vida. E assim como as suas acerbas dores constituem um mistério principal de que provém a nossa salvação, é conforme às exigências da fé católica, colocar isto na sua máxima luz, porque é como o centro do culto divino, por ser o sacrifício eucarístico a sua cotidiana representação e renovação, e estar em todos os sacramentos unidos com estreitíssimo vínculo à cruz. Assim o ano litúrgico, que a piedade da Igreja alimenta e acompanha, não é uma fria e inerte representação de fatos que pertencem ao passado, ou uma simples e nua evocação da realidade de outros tempos. É, antes, o próprio Cristo, que vive sempre na sua Igreja e que prossegue o caminho de imensa misericórdia por Ele iniciado, pedosamente, nesta vida mortal, quando passou fazendo o bem. Com o fim de colocar as almas humanas em contato com seus mistérios e fazê-las viver por eles, mistérios que estão peranemente presentes e operantes, não de modo incerto e nebuloso, de que falam alguns escritores recentes, mas porque, como nos ensina a doutrina católica e segundo a sentença dos doutores da Igreja, são exemplos ilustres de perfeição cristã e fonte de graça divina pelos méritos de intercessão do Redentor, e porque perduram em nós no ser feito, sendo cada um deles, de modo consentâneo a própria índole, a causa da nossa salvação. Há cresce que a pia Madre Igreja, enquanto propôs à nossa contemplação os mistérios de Cristo, invoca com as suas preces os dons sobrenaturais pelos quais os seus filhos se compenetram do espírito desses mistérios por virtude de Cristo. Por influxo e virtude dêle podemos, com a colaboração da nossa vontade, assimilar a força vital como ramos da árvore, como membros da cabeça, e progressiva e laboriosamente transformar-nos segundo a medida da idade plena de Cristo. CAPÍTULO 3. AS FESTAS DOS SANTOS No decurso do ano litúrgico relembram-se não só os mistérios de Jesus Cristo, mas ainda as festas dos santos, nas quais, se bem que se trate de uma ordem inferior e subordinada, a Igreja tem sempre a preocupação de propor aos fiéis exemplos de santidade que os levem a adornar-se das mesmas virtudes do Divino Redentor. É necessário, com efeito, que emitemos as virtudes dos santos, nas quais brilha, de modo vário, a própria virtude de Cristo, porque dêle foram imitadores, visto que, em alguns fugiu o zelo do apostolado, em outros se demonstrou a fortaleza dos nossos heróis até a efusão do sangue, em outros brilhou a constante vigilância na espera do Redentor, em outros resplandeceu o candor virginal da alma e a modesta doçura da humildade cristã, em todos arde uma fervidíssima caridade para com Deus e para com o próximo. A liturgia põe diante de nossos olhos todos esses belos ornamentos de santidade, para que salutamente os olhemos e para que nós que gozamos dos seus méritos sejamos inflamados pelos seus exemplos. É necessário, pois, conservar a inocência na simplicidade, a concórdia na caridade, a modéstia na humildade, a diligência no governo, a atenção em ajudar o que sofre, a misericórdia em cuidar dos pobres, a constância em defender a verdade, a justiça na severidade da disciplina, para que não falte em nós nenhuma de todas as virtudes que nos foram propostas para os santos. Mas, por exemplo, essas são as pegadas que os santos, na sua volta à pátria nos deixaram, para, para humilhando os seus caminhos, podermos segui-los na bem-aventurança. E para salutamente impressionar também os nossos sentidos, quer a Igreja que em nossos templos estejam expostas às imagens dos santos, sempre, porém, com o mesmo fim, isto é, que emitemos as virtudes daqueles cujas imagens veneramos. Mas há ainda outro motivo no culto do povo cristão aos santos, o de implorar a sua ajuda, e o de ser amparados pelo patrocínio daqueles em cujo louvor nos deleitamos. Disso facilmente se deduz o porquê das numerosas fórmulas de oração que a Igreja nas propõe para invocar a proteção dos santos. Entre os santos há um culto proeminente à Maria Virgem Mãe de Deus. A sua vida, pela missão comada por Deus, está estreitamente inserida nos mistérios de Jesus Cristo e ninguém, certamente, mais do que ela, seguiu tão de perto e com maior eficácia, as pegadas do Verbo encarnado. Ninguém goza de maior graça e poder junto do Coração Sacratíssimo do Filho de Deus e, através do Filho, junto do Pai Celeste ela é mais santa do que os querubins e os serafins e, sem nenhuma comparação, mais gloriosa do que todos os outros santos, porque é cheia de graça. Mãe de Deus, e por nos haver dado, com o Seu parto feliz, o Redentor. A Ela, que é Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa recorramos todos nós gemendo e chorando neste vale de lágrimas. A sua proteção, entreguemo-nos confiantes, nós e todas as nossas coisas. Ela se tornou nossa Mãe quando o Divino Redentor cumpriu o sacrifício de si mesmo, e por isso, ainda por esse título, somos Seus filhos. Ela nos ensina todas as virtudes, dá-nos Seu Filho e, com Ele, todos os auxílios que nos são necessários, porque Deus quis que tudo nos viesse por meio de Maria. Por esse caminho litúrgico que nos é, cada ano, aberto de novo, sob a ação santificadora da Igreja, confortados com os auxílios e os exemplos dos santos, sobretudo da Imaculada Virgem Maria, aproximemo-nos com sincero coração, com plenitude de fé, purificado o coração da consciência de culpa e lavado o corpo com água pura do grande sacerdote, para viver e sentir com ele e penetrar por seu intermédio até além do véu. Tal é a essência e a razão de ser da Sagrada Liturgia. Ela cuida do sacrifício, dos sacramentos e do louvor a Deus, da união das nossas almas com Cristo e da santificação por meio do Divino Redentor, a fim de ser honrado o Cristo e, por ele e nele, a Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. CAPÍTULO QUARTA PARTE DIRETRIZES PASTORAIS CAPÍTULO, I. NÃO SE DESCUIDEM AS OUTRAS FORMAS DE PIEDADE. Para afastar da Igreja os erros e os exageros de que acima falamos e para que possam os fiéis, guiados por mais seguras normas, praticar o apostolado litúrgico com abundantes frutos, achamos oportuno, veneráveis irmãos, acrescentar alguma coisa para a prática da doutrina exposta. Tratando da genuína piedade, afirmamos que entre a liturgia e os outros atos de religião, desde que sejam retamente ordenados e tenda ao justo fim, não pode haver verdadeiro contraste, há, até, alguns exercícios de piedade que a Igreja recomenda grandemente ao clero e aos religiosos. Ora, desejamos que também o povo cristão não fique alheio destes exercícios. Estes são, para falar apenas dos principais, a meditação de assuntos espirituais, o exame de consciência, os retiros espirituais, instituídos para a reflexão mais intensa das verdades eternas, a visita ao Santíssimo Sacramento e as orações particulares em honra da bem-aventurada Virgem Maria, entre as quais excele, como todos sabem, o Rosário. A essas múltiplas formas de piedade não pode ser estranha a inspiração e a ação do Espírito Santo, elas, com efeito — se bem que de várias maneiras — visam todas a voltar e dirigir para Deus as nossas almas, porque as purificam dos pecados, as dispõem à conquista da virtude e as estimulam à verdadeira piedade, habituando-as à meditação das verdades eternas, e tornando-as mais capazes da contemplação dos mistérios da natureza humana e divina de Cristo. Além disso, nutrindo intensamente nos fiéis à vida espiritual, preparam-nos para participar das sagradas funções com fruto maior, e evitam o perigo de se reduzirem às orações litúrgicas a um ritualismo vão. Não vos canseis, pois, veneráveis irmãos, no vosso zelo pastoral, recomendando e encorajando esses exercícios de piedade, dos quais brotam sem dúvida para o povo que vos foi confiado frutos salutares. Sobretudo, não permitais — como alguns pretendem, ou com a desculpa de renovação da liturgia, ou falando com leviandade de uma eficácia e dignidade exclusivas dos ritos litúrgicos — que as igrejas sejam fechadas durante as horas não destinadas às funções públicas, como já acontece em algumas regiões, que a adoração e a visita ao Santíssimo Sacramento sejam menosprezadas, que se desaconselhe a confissão dos pecados feita com o fim único de devoção, que se desleixe, especialmente entre a juventude, o culto da Virgem Mãe de Deus, que, no dizer dos santos, é sinal de predestinação. São esses frutos envenenados, sumamente nocivos à piedade cristã, que repontam de ramos infectos de uma árvore sã, é necessário, por isso, estirpá-los, para que a seiva da árvore possa nutrir somente frutos agradáveis e ótimos. Visto que as opiniões manifestadas por alguns a propósito da confissão frequente são de todo alheias ao Espírito de Cristo e de Sua Esposa Imaculada, e verdadeiramente funestas para a vida espiritual, recordamos o que a propósito escrevemos, com pesar, na encíclica Mystici Corporis. E insistimos de novo para que proponhais a séria meditação e a dócio atuação dos vossos rebanhos e especialmente dos candidatos ao sacerdócio e do jovem clero, quanto ali vos dissemos em graves palavras. Zelai, pois, de modo particular, para que muitíssimos, não só do clero mas ainda do laicato, e especialmente os pertencentes aos sodálícios religiosos e às fileiras da ação católica, tomem parte nos retiros mensais e nos exercícios espirituais realizados em determinados dias para incrementar a piedade. Como dissemos acima, esses exercícios espirituais são utilíssimos e até necessários, para instilar nas almas a genuína piedade, e para formá-las à santidade, de modo que possam aurir da Sagrada Liturgia benefícios mais eficazes e abundantes. Quanto aos vários moldos sob os quais se costuma praticar esses exercícios, fique bem conhecido e claro a todos, que na Igreja terrena, como na celeste, há muitas moradas. E que essa ética não pode ser monopólio de ninguém. Um Eu Espírito, o qual, porém, sopra onde quer. E com diversos dons e por diversas vias dirige as almas por ele iluminadas à consecução da santidade. A sua liberdade e a ação sobrenatural do Espírito Santo nelas seja coisa sacrossanta, que a ninguém é lícito, a nenhum título, perturbar e conculcar. É sabido, entretanto, que os exercícios espirituais de Santo Inácio foram plenamente aprovados e insistentemente recomendados pelos nossos predecessores por causa de sua admirável eficácia, e nós, também, pela mesma razão, os aprovamos e recomendamos, como presentemente e com prazer o tornamos a fazer. E absolutamente necessário, porém, que a inspiração a seguir e praticar determinados exercícios de piedade, venha do Pai das luzes, do qual provém todo o bem, e todo o dom perfeito. E disso será índice a eficácia com a qual servirão para que o culto divino seja sempre mais amado e amplamente promovido, e os fiéis sejam solicitados por um mais intenso desejo à participação dos sacramentos e à devida honra e respeito de todas as coisas sagradas. Se eles, ao contrário, se transformassem em obstáculo ou se revelassem em contraste com os princípios e normas do culto divino, então sem dúvida se deveria tê-los como não ordenados por pensamento reto, nem guiados por zelo iluminado. Além disso, há outros exercícios de piedade que, se bem não pertençam à rigor e de direito à sagrada liturgia, se revestem de particular dignidade e importância, de modo que são sentidos por incertos no quadro litúrgico, e gozam de repetidas aprovações e louvores desta Sé Apostólica e dos bispos. Entre esses se devem enumerar as orações que se costuma fazer durante o mês de maio em honra da Virgem Mãe de Deus, ou durante o mês de junho em honra do Sacratíssimo Coração de Jesus, os tríodos e novenas, a Via Sacra e outros semelhantes. Essas piedosas práticas, que exercitam o povo cristão a uma assídua frequência do sacramento da penitência e uma devota participação no sacrifício eucarístico e na mesa divina, como também a meditação dos mistérios da nossa redenção e a imitação dos grandes exemplos dos santos, por isso mesmo contribuem com frutos a lutar para a nossa participação no culto litúrgico. Por isso farem a obra perniciosa e de todo errôneo a quem ousasse temerariamente assumir a reforma desses exercícios de piedade, para enquadrá-los apenas nos esquemas litúrgicos. É necessário, todavia, que o espírito da Sagrada Liturgia e os seus preceitos influam beneficamente neles, para evitar que aí se introduza algo de inepto ou de indigno ao de coro da casa de Deus, ou seja em detrimento das sagradas funções e contrário à sã piedade. Cuidai, pois, veneráveis irmãos, para que essa pura e genuína piedade prospere sob os vossos olhos, e floresça sempre mais. Não vos canseis, sobretudo, de inculcar a cada um que a vida cristã não consiste na multiplicidade e variedade das orações e dos exercícios de piedade, mas acima de tudo em que eles contribuam realmente para o progresso espiritual dos fiéis e ao incremento de toda a Igreja, porquanto o Pai Eterno nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e imaculados na sua presença. Devem, pois, tender todas as nossas orações e todas as nossas práticas devotas a dirigir todos os nossos recursos espirituais à realização desse supremo e nobilíssimo fim. CAPÍTULO II ESPÍRITO LITÚRGICO E APOSTOLADO LITÚRGICO Nós vos exortamos instantemente, veneráveis irmãos, aqui, desfeitos os erros e a falsidade, e proibido tudo o que está fora da verdade e da ordem, promovais as iniciativas que dão ao povo um mais profundo conhecimento da Sagrada Liturgia, de modo que ele possa mais adequado e mais facilmente participar dos ritos divinos, com disposição verdadeiramente cristã. É necessário, antes de tudo, empenhar-vos por que todos obedeçam com a devida reverência e fé aos decretos publicados pelo Concílio de Trento, pelos Pontífices Romanos, pela congregação dos ritos, e a todas as disposições dos livros litúrgicos naquilo que respeita a ação externa do culto público. Em todas as coisas da liturgia devem brilhar sobretudo estes três ornamentos de que fala o nosso predecessor Pio X, a santidade, que rejeita toda influência profana, a nobreza das imagens e das formas, às quais serve toda a arte genuína e superior, a universalidade, enfim, a qual — conservando os legítimos usos e costumes regionais — exprime a unidade católica da Igreja. Desejamos e recomendamos calorosamente, ainda uma vez, o decoro dos sagrados edifícios e a divina majestade. Sinta-se cada um animado pela palavra divina, o zelo de tua casa me devora — e se empenhe segundo as suas forças para que tudo, quer nos sagrados edifícios, quer nas vestes e nas alfaias litúrgicas, ainda que não brilhe por excessiva riqueza e esplendor, seja, todavia, apropriado e limpo, estando tudo consagrado à Divina Majestade. Se já reprovamos, acima, o modo não reto de proceder daqueles que, a pretexto de restaurar o antigo, querem excluir dos templos as imagens sagradas temos que a nossa obrigação repreender a piedade não bem formada daqueles que, nas igrejas e em seus próprios altares, propõem uma veneração, sem justo motivo, múltiplos simulacros e efígias, daqueles que expõem relíquias não reconhecidas pela legítima autoridade, daqueles, enfim, que insistem em coisas particulares e de pouca importância, enquanto descuram as principais e necessárias, e, assim, tornam ridícula a religião, e envelhecem a gravidade do culto. Lembramos ainda o decreto sobre novas formas de culto e de devoção a não introduzir. Cuja religiosa observância recomendamos a vossa vigilância. Quanto à música, observem-se escrupulosamente as determinadas e claras normas emanadas desta Sé apostólica. O canto gregoriano que a Igreja Romana considera coisa sua, porque recebido da antiga tradição e guardado no correr dos séculos sob a sua cuidadosa tutela e que propõe aos fiéis como coisa também deles, prescrito como é de modo absoluto em algumas partes da liturgia, não só acrescenta decoro e solenidade à celebração dos divinos mistérios, antes contribui extremamente até para aumentar a fé e a piedade dos assistentes. A esse propósito nossos predecessores de imortal memória, Pio décimo e Pio onze, estabeleceram. E nós de bom grado confirmamos com a nossa autoridade as disposições por eles dadas. Que nos seminários e nos institutos religiosos seja cultivado com estudo e diligência o canto gregoriano, e que, ao menos nas igrejas mais importantes, sejam restauradas as antigas Xolai Cantorum. Como já foi feito com feliz resultado em não poucos lugares. Além disso, para que os fés participem mais ativamente do culto divino, seja restaurado do canto gregoriano até no uso popular na parte que respeita ao povo. E urge verdadeiramente que os fiéis assistam às sagradas cerimônias não como espectadores mudos e estranhos, mas penetrados, intimamente, da beleza da liturgia. Que alternem, segundo as normas prescritas, sua voz com a voz do sacerdote e dos cantores, se isso graças a Deus se verificar, então não acontecerá mais que o povo responda apenas com um leve e submisso murmúrio às orações comuns ditas em latim e em língua vulgar. A multidão que assiste atentamente ao sacrifício do altar, no qual nosso Salvador, junto com os seus filhos remidos pelo seu sangue, canta o epitalâmio da sua imensa caridade, certamente não poderá calar, pois cantar é a própria de quem ama. E como já dizia o provérbio antigo, quem canta bem, reza duas vezes. Assim, a Igreja militante, clero e povo juntos, une a sua voz aos cantos da Igreja triunfante aos coros angélicos, e todos juntos cantam um magnífico e eterno hino de louvor à Santíssima Trindade, como está escrito, com os quais te imploramos que sejam ouvidas ainda as nossas vozes. Não se pode, todavia, asseverar que a música e o canto moderno devam ser de todo excluídos do culto católico. Aliás, se nada tem de profano e de inconveniente a santidade do lugar e da ação sagrada, nem derivam de uma procura vã de efeitos extraordinários, certamente devemos abrir-lhes as portas de nossas Igrejas, podendo ambos contribuir não pouco para o esplendor dos ritos sagrados, para a elevação das mentes e, ao mesmo tempo, para a verdadeira devoção. Nós vos exortamos ainda, veneráveis irmãos, a que tomeis cuidado em promover o canto religioso popular e a sua curada execução feita com a dignidade conveniente, podendo isso estimular e aumentar a fé e a piedade das populações cristãs. Suba ao céu o canto unísono e pulsante de nosso povo como o fragor das ondas do mar, expressão canora e vibrante de um só coração e uma só alma, como convém a irmãos e filhos de um mesmo pai. O que dissemos da música, se aplica às outras artes e especialmente à arquitetura, à escultura e à pintura. Não se devem desprezar e repudiar genericamente por preconceitos as formas e imagens recentes, mais adaptadas aos novos materiais com os quais são hoje confeccionados, mas, evitando com sábio equilíbrio o excessivo realismo de uma parte e o exagerado simbolismo de outra, e tendo em conta as exigências da comunidade cristã, mais do que o juízo e o gosto pessoal dos artistas, e absolutamente necessário dar livre campo também à arte moderna, se esta serve com a devida reverência devida honra aos sagrados edifícios e ritos. De modo que ela possa unir a sua voz ao admirável cântico de glória que os gênios cantaram nos séculos passados à fé católica. Não podemos deixar, porém, por dever de consciência, de deplorar e reprovar aquelas imagens e formas por alguns recentemente introduzidas, que parecem ser depravação e deformação da verdadeira arte e que, muitas vezes, repugnam abertamente ao decoro, à modéstia e à piedade cristã e que o ofendem, lamentavelmente, o genuíno sentimento religioso, elas devem ser mantidas absolutamente afastadas e postas fora das nossas igrejas como em geral tudo que não está em harmonia com a santidade do lugar. Fieis às normas e decretos dos pontífices, cuidai diligentemente, veneráveis irmãos, de iluminar e dirigir a mente e a alma dos artistas, aos quais será confiado hoje o encargo de restaurar e reconstruir tantas igrejas destruídas ou arruinadas pela violência da guerra, possam o queiram eles, inspirando-se na religião, encontrar os motivos mais dignos e adaptados às exigências do culto. Assim, com efeito, felizmente acontecerá que as artes humanas, como vindas do céu, brilhem com luz serena, promovam sumamente a humana civilização e contribuam para a glória de Deus e a santificação das almas, pois que as artes são, em verdade, como armas para a religião, quando servem como nobilíssimas servas do culto divino. Mas há ainda uma coisa mais importante, veneráveis irmãos, que recomendamos de modo especial à vossa solicitude e ao vosso zelo apostólico. Tudo o que diz respeito ao culto religioso externo tem sua importância, mas urge sobretudo que os cristãos vivem a vida litúrgica e a alimentem e fortaleçam seu espírito sobrenatural. Providenciai, pois, alacremente, porque o jovem clero seja formado na inteligência das cerimônias sagradas, na compreensão de sua beleza e majestade, e aprenda diligentemente as rubricas, em harmonia com a sua formação ascética, teológica, jurídica e pastoral. E isso não somente por razões de cultura, não apenas para que o seminarista possa um dia cumprir os ritos da religião com a ordem, o decoro e a dignidade necessárias, mas sobretudo para que seja educado em íntima união com Cristo sacerdote e se torne um santo ministro de santidade. Velai ainda de todo o modo para que, com os meios e subsídios que é vossa prudência julgar mais aptos, seja um clero e o povo uma somente uma só alma, e, assim, o povo cristão participe ativamente da liturgia que se tornará em verdade ação sagrada, pela qual o sacerdote que atende ao cuidado das almas em sua paróquia, unido com a assembléia do povo, renda ao Senhor o culto devido. Para obter isso, será certamente útil que, piedosos meninos, bem instruídos sejam escolhidos entre todas as classes de fiéis, para que, com desinteresse e boa vontade, sirvam devoto e assiduamente ao altar — encargo que deveria ser tido em grande consideração pelos pais, ainda que de alta condição social e cultura. Se esses jovens forem instruídos com o necessário cuidado e sob a vigilância de um sacerdote para que cumpram este seu ofício com reverência e constância, e em horas determinadas, tornar-se-á fácil brotar entre eles de novas vocações sacerdotais, e não se queixar ao clero de não encontrar — como infelizmente acontece por vezes até em regiões catolicíssimas — alguém que na celebração do augusto sacrifício lhe responda e observa. Procurai, sobretudo, obter, com o vosso diligentíssimo zelo, que todos os fiéis assistam ao sacrifício eucarístico e dele recebam os mais abundantes frutos de salvação, exortai-os portanto assiduamente a dele participarem com devoção por todos aqueles modos legítimos dos quais falamos acima. O augusto sacrifício do altar é o ato fundamental do culto divino, é necessário, por isso, que ele seja a fonte, o centro da piedade cristã. Considerai que não tereis jamais suficientemente satisfeito ao vosso zelo apostólico senão quando vides os vossos filhos aproximarem-se em grande número do celestial banquete que é sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. Para que, pois, o povo cristão possa conseguir esses dons sobrenaturais, sempre com maior abundância, instrui-o com zelo por meio de pregações oportunas e, especialmente, com discursos e ciclos de conferências, com semanas de estudo e com outras manifestações semelhantes, a respeito dos tesouros de piedade contidos na sagrada liturgia. Para esse fim estarão certamente à vossa disposição os membros da ação católica, sempre prontos a colaborar com a hierarquia em promover o reino de Jesus Cristo. E absolutamente necessário, porém, que em tudo isso vigieis atentamente a fim de que, no campo do Senhor, não se introduza o inimigo para semear a cesânia no meio do tempo de trigo. Para que, em outras palavras, não se infiltrem no vosso rebanho os perniciosos e sutis erros de um falso misticismo e de um nocivo quietismo — erros por nós já condenados como sabeis — e para que as almas não sejam seduzidas por um perigoso humanismo. Nem se introduza uma falsa doutrina que altera a própria noção da fé, nem, enfim, um excessivo arqueologismo em matéria litúrgica. Cuidai com igual diligência porque não se difundam as falsas opiniões daqueles que erradamente creem e ensinam que a natureza humana de Cristo glorificada esteja realmente com a sua contínua presença nos justificados, ou que uma graça única e idêntica junte a fé. mas se desencoraje o vosso zelo pastoral. Fazei soar a trombetensão, convocai a assembléia, reuni o povo, santificai a Igreja, juntai os velhos, recolhei os meninos e os recém-nascidos — e fazei por todos os meios que se encham em todos os lugares as Igrejas e os altares de cristãos, os quais, como membros vivos unidos à sua cabeça divina, sejam revigorados pelas graças dos sacramentos, celebrem o augusto sacrifício com ele e por ele e deem ao Eterno Pai os louvores devidos. EPÍLOGO Todas essas coisas, veneráveis irmãos, pretendíamos escrever-vos e o fazemos a fim de que os nossos e os vossos filhos compreendam melhor e mais estimem o preciosíssimo tesouro contido na sagrada liturgia — isto é, o sacrifício eucarístico que representa e renova o sacrifício da cruz, os sacramentos, rios de graça e de vida divina, e o hino de louvor que o céu e a terra elevam cada dia a Deus. Seja-nos lícito esperar que estas nossas exortações excitem os tíbios e os recalcitrantes não somente a ser um estudo mais intenso e iluminado da liturgia, mas ainda a traduzir na prática da vida o seu espírito sobrenatural, como diz o apóstolo, não querais extinguir o espírito. Aqueles que um zelo excessivo leva muitas vezes a dizer e a fazer coisas que nos pesa não poder aprovar, repetimos a advertência de São Paulo, ponde tudo à prova, ficai com o que é bom. E os admoestamos com ânimo paterno a consentirem a orir o seu modo de pensar e de agir da doutrina cristã, conforme os preceitos da Imaculada Esposa de Jesus Cristo e Mãe dos Santos. A todos, enfim, lembramos a necessidade de uma generosa e feou obediência aos pastores, aos quais compete o direito e incumbe o dever de regular toda a vida da Igreja, sobretudo a espiritual. Obedecem aos vossos superiores e o cede-lhes dóceis. Eles, com efeito, vê-lo com alegria e não gemendo. O Deus que adoramos, e que não é Deus de discórdia mas de paz. Conceda, benigno a todos nós, participar neste exílio terreno, com uma somente e um só coração, na Sagrada Liturgia, a qual seja como que preparação e prenúncia daquela celeste liturgia, com a qual, segundo confiamos, em companhia da excelsa Mãe de Deus e do Císsima Mãe Nossa, cantaremos, Aquele que se senta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra e gloria por todos os séculos. Com essa exultante esperança a vós todos e a cada um, veneráveis irmãos e os rebanhos confiados à vossa vigilância, como penhor dos dons celestes, e atestado da nossa particular benevolência, concedemos com grandíssimo afeto a bênção apostólica. Dado em Castel Gandolfo, junto de Roma, no dia 20 de novembro do ano de 1947, nono do nosso pontificado. Papa Pio XII Amém. 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 Amém.